A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Mas em qual fase que o requerimento é? Agora? Sobre a mesa, um requerimento da deputada Bela Gonçalves que requer, nos termos regimentais, na forma do parágrafo 2º do artigo 132 do Regimento Interno, que seja realizada a leitura da ata. Eu defiro o requerimento da deputada Bela Gonçalves e peço ao deputado João Magalhães que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira reunião extraordinária da Comissão Especial para emitir o parecer sobre o veto nº 10, de 23, na segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura em 21 de 3 de 2024. Às 14h15, com o parecer reunião, a deputada Bela Gonçalves, os deputados Carlos Soares e o Pereira e o Roberto Andrade, membros da supercitada comissão. Está presente também o deputado Carlos Henrique. Havendo um movimento mental, o presidente deputado Carlos Soares declara aberta a reunião e nos termos do parágrafo 2º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata de reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a preciar a matéria constrata na pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira fada do dia... Eu quero discutir a ata. E a votação de pareceres e proposições de apreciação do plenário. Na fase de discussão do parecer relator, deputado Carlos Soares, que conclui pela manutenção do veto nº 10 de 24, em turno único. O presidente defera o pedido de vista, deputada Bela Gonçalves. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência por todos, convoco os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 25 de maio de 24 às 15 horas, determinar toda a ata e cair os trabalhos. É a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado D. Magalhães. Deputada, você tem regimentalmente que pedir a retificação da ata e, para isso, você tem cinco minutos para ir. Está certo. Muito obrigada, presidente. Queria desejar um bom dia aos deputados, um bom dia também à assessoria técnica dessa Assembleia Legislativa, um bom dia também à comunidade que nos assiste, em especial às trabalhadoras e usuárias da assistência social que lutam cotidianamente contra a situação de miséria nos seus territórios, nos seus municípios, no seu espaço de atuação. Presidente, hoje é um dia importante, porque ontem foi um dia muito importante no Brasil. Depois de seis anos e dez dias de perguntas, de procura, de luta, nós tivemos, finalmente desmandada pela Polícia Federal, a notícia de que os mandantes do assassinato da minha companheira, amiga, Marielle Franco, foram os irmãos brasão, bem como um delegado que havia assumido, na véspera, a delegacia de homicídios, baixo também a uma intervenção que houve do governo federal sobre o estado do Rio de Janeiro, uma intervenção e militarização das periferias. Muitas pessoas ficaram surpresas e assustadas com a banalidade com a qual assassinam uma mulher, uma vereadora, uma parlamentar, politicamente executada por seguir os seus ideais. E aí eu resgatei o discurso de posse, a primeira postagem que a Marielle Franco fez nas suas redes sociais. Ela escreveu, decidir ser vereadora no dia em que derrubaram a casa da dona Penha na Vila Autódromo, justo no 8 de março. Decidi que deveria lutar contra esse tipo de violência também na via institucional. A minha escolha para entrar no espaço institucional, que é um espaço, por vezes, tão violento, é um espaço de uma disputa, de uma negociação majoritariamente masculina, é um espaço de violência política contra as mulheres, também por quem achei, na via institucional, espaço para dar vazão a diversas lutas que eu travava enquanto ativista do movimento popular de luta por moradia na cidade de Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais. Eu, deputado Cássio, que também vi a casa de Donas Marias, Donas Joanas, de diversas mulheres, na sua maioria mulheres negras, ser derrubadas sem qualquer alternativa, eu que vi a ganância e a violência, deputada Bia, se sobreporem a territórios com organizações, muitas vezes milicianas, muitas vezes extrainstitucionais. Eu, que muito antes de ser deputada, já sofria ameaças de morte, sabia que na via institucional, ainda sendo minoria, a gente pode usar a nossa voz enquanto minoria para defender o que a gente acredita. E o que a gente acredita para o estado de Minas Gerais é a garantia do direito à moradia, a garantia da universalização do saneamento básico, porque quem sofre com a ausência de saneamento são, sobretudo, as mulheres, a garantia do direito da alimentação de todas as pessoas. É para isso que eu entrei no parlamento. E esses princípios, para mim, eles são absolutamente inegociáveis. Se alguém se faz na política a partir da corrupção, a partir da violência institucional, a partir da violência territorial, como é o caso dos irmãos Brazão, eles vão encontrar a resistência de mulheres como eu, como a Beatriz também, e como vários deputados dessa casa, que vão lutar até o último momento pela erradicação da miséria no nosso estado. Vamos lá. A população brasileira, e, em especial, a população mineira, paga uma quantidade de impostos que deveria permitir a existência de um estado de bem-estar fundamental para todas as pessoas. Hoje, faz 200 anos da primeira Constituição brasileira. As Constituições, e, em especial, a última, estabelecem como direitos sociais, direitos fundamentais, o direito à moradia, o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à água, o direito à alimentação. E é para isso que nós deveríamos sustentar um pacto federativo que colocasse as pessoas em primeiro lugar, as pessoas nas suas necessidades mais básicas e essenciais, em primeiro lugar. Acontece, presidente, que nós temos vivido um cenário em que o estado de Minas Gerais, que se diz quebrado, diz que não tem orçamento para fazer nada, prefere dar isenções bilionárias, como a que deu, para o empresário Salim Matar e os outros donos de locadoras de veículos, coincidentemente também no valor de um bilhão de reais, para depois aumentar os impostos sobre a população, afetando, inclusive, o cenário de emprego, renda e produção do setor industrial mineiro. Esse aumento de impostos tinha uma justificativa. A justificativa era a criação e a renovação do FEM, o Fundo de Erradicação da Miséria, cujo recurso, presidente, deveria ser destinado para matar a fome das famílias, para garantir políticas de desenvolvimento comunitário. Deputada Bela, nós já passamos mais de um minuto, eu vou concluir mais de um minuto para concluir. Está bom, para concluir. Acontece, presidente, que o estado de Minas Gerais não tem um plano de erradicação da miséria. Nunca desenvolveu um plano de erradicação da miséria. Em 2021, na Assembleia Fiscaliza, o governo disse que estava desenvolvendo esse plano e que, no máximo um ano, ele ficaria pronto. Ele sequer foi feito. O governo também não tem um conselho gestor para poder definir o uso do orçamento do Fundo de Erradicação da Miséria. Nessa ausência de construção de um plano, de uma estratégia para enfrentar a fome, o recurso está sendo decidido pela CEPLAG, e não só pela CEPLAG, pelo COFIN, que tem como principal objetivo hoje acertar as contas, fazer um balanço de contas daquilo que o governo de Minas prometeu de benefício fiscal para empresários como Salim Matar. Por essa razão, nós estamos aqui hoje nesse processo de debate pela derrubada do veto que foi lido na última ata. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, após a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, três requerimentos aqui da deputada Bela Gonçalves, solicitando. O primeiro deles. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja juntado ao veto 10 de 2024, o ofício CEDES e Céas, número 15 de 2024, direcionado aos deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Certo, para discutir esse, presidente. Requerimento em comissão. Segundo requerimento. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja juntado ao veto 10 de 2024, o estudo Minas Sem Miséria, distribuição dos valores do Fundo de Erradicação da Miséria por Municípios Mineiros para o financiamento da política de assistência social de março de 2024. Presidente, pela ordem. Pois não. Pela ordem. Eu vejo que o presidente está lendo os requerimentos juntos, mas eu solicito que eles sejam discutidos e votados um a um, como determina também a nossa possibilidade de discussão desse regimento. Se me permite, nessa fase, esse tipo de requerimento não é colocado em votação, ele é deferido ou indeferido pelo presidente. Motivo esse pelo qual estou lendo, gentilmente aqui os ofícios, e minha obrigação é óbvia, e assim eu vou, ao final da leitura dos três requerimentos, deferir ou indeferir. Certo, mas eu posso discutir cada um dos requerimentos, como prevê o regimento. Não está previsto discussão nessa fase. Está previsto a discussão, sim, dos requerimentos. O último requerimento, requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da comissão do veto número 10 de 2024, a deputada que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja juntado ao veto 10 de 2024, o manifesto coletivo Minas Sem Miséria. Pronto, para discutir, presidente, os requerimentos. Nós não temos momento de discussão. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Pela ordem. Eu gostaria de explicar os requerimentos. Sim, eles já foram lidos aqui. Não, eles foram lidos. Eu já os compreendi. Como cabe a mim deferir ou indeferir, eu já vou dar a minha decisão aqui. Eu estou deferindo a juntada dos documentos solicitados por vossa excelência, junto ao veto 10 de 2024. Está certo, mas pela ordem, eu tenho cinco minutos para poder explicá-los. O senhor me concede? Por favor, a ordem. Já foi concedida a ordem, então eu gostaria de utilizar o meu tempo pela ordem para poder discutir esses requerimentos. Obrigada. Deputada Bela, discutir pela ordem não é para discutir os requerimentos. Eu pedi pela ordem, já foram deferidos. E o senhor concedeu pela ordem. Sim, mas não é para discutir os requerimentos. Agora eu vou fazer o uso da minha palavra. Pela ordem é uma questão do bom andamento da região. Exato, exato. E não para discutir os requerimentos. Assim como no momento anterior, em que pese o conteúdo da sua fala ter sido um conteúdo muito importante para a nossa nação, não foi o questionamento da ata conforme a sua solicitação. Então eu só peço para que, para o bom andamento da reunião, nós nos atenhamos ao regimento e aos processos. Está bom, presidente. Eu pedi pela ordem para a juntada desses documentos, que são documentos importantes, que foram elaborados pelo conjunto das pessoas, e solicitei a possibilidade de apresentar esses requerimentos. Então esse é o conteúdo da minha fala, que agora tem um tempo regimental de cinco minutos para fazê-lo. Bom, nós trouxemos aqui o manifesto Minas Sem Miséria, que é um manifesto que foi elaborado por uma dezena de entidades que pedem que o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria de fato vá para ações atreladas à erradicação da miséria, portanto seja decidido pelo Sistema Único de Assistência Social, que hoje é a grande estrutura construída no Brasil para a gente erradicar a miséria que nós temos. Assim como o SUS é a nossa estrutura para lidar com a saúde da população, é a nossa estrutura universal, modelo para todo mundo, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, é o modelo que temos hoje no Brasil para lidar com a situação de fome, miséria, vulnerabilidade, violência contra a mulher, violência contra os idosos, violência contra crianças e adolescentes. Esse documento, que foi assinado aqui por uma gama enorme de entidades de todo o Estado de Minas Gerais, mais de 100 entidades de trabalhadores, usuários e entidades de classe também, da assistência social, é um documento muito importante que vai colocar a discussão sobre esse R$ 1 bilhão do Fundo de Erradicação da Miséria poder cumprir o mínimo que seria a destinação de 1% do orçamento de Minas Gerais para as famílias mais pobres, para as famílias que mais precisam desse orçamento. Nós estamos falando não só de ações de segurança alimentar, nós estamos falando também, como bem eu disse, sobre a situação de idosos abandonados, de mulheres que sofrem violência, de pessoas em situação de rua, de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e que têm sofrido com processos de violência. Esse e toda essa atribuição é hoje das pastas do Sistema Único de Assistência Social. Um outro requerimento, presidente, que juntamos, era o estudo Minas Sem Miséria, Distribuição dos Valores do Fundo de Erradicação da Miséria para os municípios mineiros. Aqui, nesse estudo, nós mostramos como o Estado de Minas Gerais não tem cumprido o piso estadual da assistência social. Por uma questão muito simples, não tem hoje atualizada a tabela de número de inscritos no Cade Único. Existem cidades, como o Divinópolis, em que o número de famílias pobres e extremamente pobres credenciadas no Cade Único dobrou. Então, nós temos famílias que recebem menos de R$ 1,20 por mês do Estado de Minas Gerais repassados aos municípios para poder lidar com essa situação. O Fundo de Erradicação da Miséria poderia alterar esse cenário? Não, ele não ia resolver o problema dos municípios, mas traria um alívio muito grande. E aí nós temos aqui exemplos. Belo Horizonte receberia, nesse contexto, um valor de R$ 83 milhões. Contagem, R$ 27,5 milhões. Uberlândia, R$ 26,854 milhões. Juiz de Fora, R$ 20,26 milhões. R$ 1.000. Esses são alguns dos números que eu queria trazer sobre valores absolutos. Agora, em termos de valores relativos, nós temos que os municípios que mais perdem percentualmente com o veto do governador ao Fundo de Erradicação da Miséria para Assistência Social são aqueles do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Mocuri. Existem alguns municípios onde o repasse de recursos do Fundo de Erradicação da Miséria poderia equivaler a 3% do orçamento. Isso faz uma diferença enorme para que esses municípios desenvolvam estratégias para lidar com a seca, para lidar com a fome, para lidar com a violência contra a mulher e para ampliar a cobertura cadastral do Cade Único. Nós temos o Bolsa Família no Brasil, que é uma política importantíssima, e famílias mineiras estão deixando de acessá-las simplesmente porque nos seus municípios não há sequer pontos de cadastramento do Cade Único. Nós temos menos de 300 municípios com pontos de cadastramento do Cade Único, sendo que 853 são o número dos municípios mineiros. Ou seja, é urgente essa juntada do estudo também ao projeto, que bom que foi definido. E, por fim, nós temos aqui também uma juntada de um ofício das CEDES e CEAS, de uma participação deles na Assembleia Fiscaliza, em que eles confirmam não existir grupo gestor e nem plano de erradicação da miséria, motivo pelo qual o parecer de V. Exª está equivocado. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, dois requerimentos também da deputada Bela Gonçalves. A deputada que se subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 120, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o veto nº 10 de 2024, o governador Romeu Zema Neto. Também requerimento em comissão da deputada Bela Gonçalves, que requer, nos termos regimentais, seja votado nominalmente o requerimento de retirada de pauta do veto nº 10 de 2024. Para discutir, presidente? Em votação, o requerimento... Para encaminhar, presidente? Para encaminhar? Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Tá. Eu vou encaminhar primeiro, presidente, o requerimento que pede a retirada de pauta do veto. A votação... Não, eu sei, são dois requerimentos, eu vou discutir os dois. Agora, o requerimento da retirada de pauta e o requerimento da votação nominal. Como o requerimento da retirada de pauta foi lido primeiro, eu vou discuti-lo primeiro. Então, vou iniciar agora a discussão do requerimento da retirada de pauta. Presidente. Encaminhamento. A votação nominal primeiro? Qual é? A votação nominal primeiro. Então, peço que... Estou dando palpite onde eu nem... É, é, essa foi a minha dúvida. Sempre é. Então, vamos encaminhar aqui. Peço que, por favor, considere que até os entendimentos ficou atrasado um pouco o meu tempo. Eu peço, vou considerar esse tempo. Está certo, muito obrigada. Então, nós defendemos, presidente, que esse veto seja retirado de pauta e que o governo se sente para conversar conosco. João Magalhães, líder de governo, o senhor fez um acordo com o presidente Itadeu, com o líder do nosso bloco, Ulisses Gomes, com um conjunto de líderes dessa casa, que resultou na votação, por unanimidade, naquele plenário, do atrelamento do recurso da erradicação da miséria para o Fundo Estadual de Assistência Social, reconhecendo que o governo de Minas Gerais, ao mandar o projeto de lei plurianual para casa, e o projeto de lei anual também, havia simplesmente sumido, esquecido, ignorado, um bilhão de reais para 2024 e mais de quatro bilhões de reais, que se considerar os próximos anos de um recurso que está destinado pela legislação que fundamenta a existência do fundo, a erradicação da miséria. Então, presidente, um acordo que foi feito de forma ampla com o presidente, com os líderes da casa, com o líder do nosso bloco, não pode ser simplesmente votado. Nós pedimos a retirada de pauta do veto porque, antes da discussão sobre o veto, nós precisamos nos sentar à mesa novamente. E o governo ainda não nos chamou para nos sentar à mesa, não nos dirigiu para explicar exatamente o que aconteceu para um descumprimento de acordo com a casa. Isso é um desrespeito com a Assembleia Legislativa, é um desrespeito com o conjunto dos deputados que votaram por unanimidade pelo atrelamento do Fundo de Erradicação da Miséria ao Fundo de Assistência Social. Isso é um desrespeito com as milhares de famílias mineiras que precisam desse dinheiro. O primeiro desrespeito foi ter mandado a lei plurianual e a lei anual, a loa para casa sem esses valores. Eu não consigo nem descrever o espanto que eu tive no final do ano passado quando nós pegamos a lei orçamentária e percebemos que um bilhão de reais, quatro bilhões de reais desapareceram do orçamento. Pior ainda saber que, no mesmo momento, no mesmo processo, estava sendo debatido o regime de recuperação fiscal aqui na Casa, mas lá o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria foi considerado. Foi considerado enquanto fator de amortização da dívida pública, algo que infringe completamente a lei que fundamenta o Fundo de Erradicação da Miséria. É uma improbidade administrativa sem tamanho. E a Casa Legislativa não tinha como aprovar nem a lei anual, nem a lei plurianual com esses equívocos. Acontece, presidente, que aprovou. Aprovou corrigindo. E se agora o governo pretende rediscutir, reavaliar, fazer um novo debate, porque, não, esse orçamento pode ser importante para outras ações que não são só as sócio-assistenciais, vamos sentar na mesa. Apresente qual é o plano do governo, deputado João Magalhães, porque, da forma como está, está ficando feio e escancarado que o objetivo do governo é desviar recurso das famílias pobres. Já teve governador que caiu por desvio de merenda escolar. Eu não vejo diferença. Aqui estão desviando valores da alimentação das famílias mais pobres. Portanto, presidente, eu penso que esse veto precisa ser retirado de pauta, dessa pauta aqui hoje, para que a gente possa fazer uma reunião com o governo. Fazemos hoje, fazendo amanhã, não tem pressa. Mas a gente precisa reunir, e essa é uma consideração muito importante. Na semana passada, na Assembleia Legislativa, o representante da Secretaria de Governo, nosso antigo colega, Gustavo Valadares, teve a disfarçatez de dizer que não teve acordo nenhum sobre o fundo de erradicação da miséria. João Magalhães, não. Sabe que deu a sua palavra. Sabe que deu a sua palavra para Tadeu, sabe que deu a sua palavra para Ulisses, sabe que deu a sua palavra para mim. E, se houvesse constatado o erro, ainda no ano passado, era possível que a gente fizesse um debate para incidir sobre a votação da lei plurianual e da lei anual. Mas não fez. preferiu fazer um tapetão no poder legislativo. Que confiança eu vou ter na palavra da liderança de governo, João Magalhães, nessa casa, sendo que acordos firmados com o presidente da Assembleia Legislativa foram descumpridos, como foram no ano passado. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma coisa que não tem cabimento. Se a gente for caminhar para isso, nós vamos ver essa casa deixando de ser uma casa da democracia, deixando de ser uma casa de produção de consensos, para ser uma casa da desconfiança, para ser uma casa da traição, para ser uma casa do tapetão. Se fosse traição só comigo, não tem problema, não. Mas a traição, nesse caso, é com as milhares de famílias mineiras que seriam beneficiadas com o Fundo de Erradicação da Miséria. Por isso eu peço que seja retirado de pauta o veto número 10 de 2024 do governador Romeu Zema. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputado João Magalhães, deputado Tiago Cotten, boa tarde muito especial, a deputada Bela Gonçalves. Boa tarde a todos que acompanham os trabalhos aqui da Assembleia nessa segunda-feira. Pedir pela ordem, presidente, só para explicar às pessoas que estão acompanhando os trabalhos, porque, nesse momento, só a deputada Bela falou. É porque a comissão é constituída por cinco colegas e, nesta comissão, nós temos uma representação do Bloco Democracia e Luta, que também a deputada Bela Gonçalves está nos representando. Então, nesse momento, da discussão da ata, do encaminhamento deste, dos próximos requerimentos, só quem é membro titular da comissão pode falar. Então, eu queria, na verdade, explicar, porque a gente não é obrigado a entender esses ritos, essas regras aqui de comissão, mas para não parecer que a minha ausência de manifestação é alguma displicência. Ao contrário, mesmo sem ter direito a voz e voto nesta comissão, eu estou aqui em apoio à deputada Bela Gonçalves e no trabalho do Bloco Democracia e Luta. Só para compreendermos que, nesta comissão, eu não tenho direito nem a voto e, nesse caso, nem a voz nos encaminhamentos dos requerimentos. Meu direito de voz acontece assim. Quando a gente solicita, pede ao presidente que tenha discricionariedade de concedê-lo ou não, mas o deputado Cássio Soares gentilmente concedeu para que eu pudesse compartilhar essa explicação com vocês. Mas eu estou junto dessa luta, Minas Sem Miséria. Se eu votasse, eu votaria contra, o parecer, que é pela manutenção do veto, mas, com certeza, no plenário, todo o nosso trabalho em apoio a essa grande articulação liderada pela deputada Bela Gonçalves será pela derrubada do veto. Então, já tem o meu compromisso, mas a minha ausência de encaminhamentos em determinados momentos é isso, porque o regimento interno da Assembleia determina que somente os membros que estão como efetivos nesse momento podem fazer encaminhamentos de requerimentos, todos eles já apresentados pela deputada Bela Gonçalves. Quero aproveitar e desejar que nós tenhamos aí uma semana. Eu posso fazer esse desejo, presidente? Por gentileza. Eu quero desejar que nós tenhamos uma semana, que a gente cuide da nossa memória coletiva para que assassinatos, como o que a Marielle Franco foi vítima há seis anos, para que nós cuidemos da democracia sempre, para que outras mulheres não sejam assassinadas e nós não tenhamos. Na estrutura do Estado, não só aqueles que obstruíram a justiça, mas aqueles que programaram, que planejaram o assassinato da Marielle Franco. Então, é uma semana para nós, mulheres, que começa com um aperto no peito, não é? Não acabou? No caso, é na Espanha que o estupro está valendo cinco milhões? Você estupra uma mulher em uma casa de show, depois de condenado, por cinco milhões você sai de cabeça... Você sai como se estivesse desfilando. A arrogância daquela saída da prisão de hoje à tarde do ex-jogador é absurda. Então, precisamos ter essas memórias para que nós construamos uma sociedade em que nós, mulheres, não estejamos em insegurança, em todos os lugares, no parlamento, na rua, em uma casa de show, em um momento de lazer. Então, é uma semana que começa com muitos desafios para toda a sociedade, porque isso que falei não é um problema das mulheres, é um problema de toda a sociedade. E eu dizia hoje de manhã, a deputada Bela Gonçalves, na abertura das atividades da Comissão de Educação, que tudo isso tem revelado como o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, como um grande articulador do assassinato da vereadora Marielle Franco, demonstra que os nossos medos não são infundados de todas as vezes que nós denunciamos todas as violências que as mulheres sofrem por estar na política. Então, acho que é uma semana que começa com muitos desafios, e eu queria fazer esses registros. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Beatriz Serqueira, e esteja certa de que essa luta realmente não é só das mulheres, é de todos nós, homens especialmente, que têm uma responsabilidade muito grande com a história de diferenças, a história de não respeito aos direitos das mulheres, onde elas estiverem, na nossa sociedade, e agora, especialmente com esses episódios tão lamentáveis que nós estamos vivenciando na nossa nação brasileira, nós temos por obrigação repudiá-los, combatê-los e educar as nossas crianças para que, desde já, possam crescer com essa consciência de respeito às mulheres, de igualdade, de valorização e da sua participação de direito na nossa comunidade. Seguindo em votação o requerimento da deputada Bela Gonçalves, que requer, nos termos regimentais, seja votado nominalmente o requerimento de retirada de pauta o veto número 10 de 2024, governador Romeu Zema. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Gente, estou aprovando o seu requerimento. Ah, é? Não, desculpa. Está aprovado. Desculpa. Está aprovado o requerimento. Registro? Não, não, não. Retifica o meu voto, presidente. Está aprovado o requerimento por unanimidade. Vamos discutir agora. Você já lê ou posso discutir o segundo requerimento? Em votação o requerimento da deputada Bela, para encaminhar, por cinco minutos, deputada Bela Gonçalves. Certo. Dez minutos, perdão. Deputada Bela, eu peço licença, um minuto só para suspender essa reunião, por apenas 30 segundos, apenas para a gente fazer a abertura da próxima reunião. Veto 10 dessa reunião. E gostaria de dizer que esse requerimento meu aqui expressa uma posição não apenas minha, mas dessas pessoas que deixaram uma segunda-feira de afazeres, de trabalho, de labuta, para estar aqui lutando pelo outro, lutando também pela assistência social, lutando por um Brasil e uma Minas Gerais sem miséria. Parabéns para vocês pela mobilização, pela presença, pela construção. E essas centenas de entidades construíram o manifesto Minas sem miséria. E eu passo aqui rapidamente a uma leitura desse manifesto. É de notório conhecimento público o aumento da miséria e os seus efeitos na vida da população brasileira. Nos últimos anos, acompanhamos estarrecidos o retorno do país ao mapa da fome, a precarização das condições de vida, o desmonte do acesso aos direitos sociais e o aumento do desemprego. Concomitante a esse quadro, estava em curso um projeto político em que se observava a destruição da cidadania através do desfinanciamento de políticas sociais e a imposição do teto dos gastos públicos. Nesse cenário, foram sequenciadas contrarreformas que atingiram especialmente o povo mais pobre, através da precarização dos direitos trabalhistas e previdenciários. Nessa perspectiva, os dados do CADÚNICO, Cadastro Único para Programas Sociais, passaram a evidenciar o aumento da pobreza, da extrema pobreza no Brasil. Em Minas Gerais, com a população de 20,5 milhões de habitantes em 2022, segundo o censo do IBGE, 9.144.072 pessoas estão na base de dados do CADÚNICO, o que equivale a 44,6% da população mineira. Quase a metade da população mineira está inscrita enquanto uma população que precisa acessar políticas socioassistenciais. Nós estamos falando da maioria. Nós estamos falando das maiorias do nosso Estado. Ou seja, quase metade da população tem renda familiar de até dois salários mínimos. Faço um parênteses aqui na carta para perguntar também aos deputados se vocês acham digno viver com até dois salários mínimos no Brasil. Dois salários mínimos numa capital como Belo Horizonte não permite uma família pagar o aluguel e alimentar os filhos, não permite as pessoas pegarem o transporte coletivo urbano, não permite as pessoas acessarem o lazer. Elas precisam rezar para Deus, para jamais adoecerem, porque o SUS garante muitas coisas, mas elas ainda vão ter que ampliar os deslocamentos para chegar em tratamentos de saúde. Dois salários mínimos, que inclusive nem é a maioria da população que está inscrita no Cade Único, a maioria recebe muito menos do que isso, é uma quantidade indigna e está muito abaixo do salário estipulado pelo Diese enquanto o básico para sobreviver com dignidade no Brasil. Retomo aqui agora, então, a leitura da carta. Esse contexto se mostra ainda mais grave se consideramos o estudo do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, apontando que a renda mínima de uma família para o seu sustento deveria ser de pelo menos cinco salários mínimos. Ademais, das famílias inscritas no Cade Único, 1.646.555, 42%, estão em situação de pobreza, com renda mensal por pessoa da família até R$ 218,00. R$ 218,00 por mês por pessoa de cada família. Essa é a situação de 42% dos mineiros. Já R$ 864.111 famílias, que correspondem a 22% das famílias de baixa renda, têm renda per capita entre R$ 218,00 e meio salário mínimo. e 1.446.101 famílias, que respondem a 37% dessas inscritas, com rendimento acima de meio salário mínimo. Nesse sentido, é imprescindível o fortalecimento e o financiamento da política de assistência social. Só um minutinho aqui, Tayan, minha irmã, é porque estou com minha sobrinha internada? Vamos lá. Atende ela aí para ver. Nesse sentido, é imprescindível o fortalecimento e o financiamento da política de assistência social, que, junto com as demais políticas de seguridade social, compõem o conjunto de importantes estratégias de proteção social, garantindo, entre outras ofertas, a transferência de renda, a concessão de benefícios sócio-assistenciais e o atendimento e acompanhamento às famílias em situação de vulnerabilidade social. O desfinanciamento da política de assistência social nos últimos anos é um problema enfrentado pelas gestões municipais, com grande impacto para as usuárias e usuários do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, bem como para trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais. O governo do Estado tem garantido de maneira irregular e precária o repasse de recursos, deixando assim que os municípios assumam quase a integralidade do financiamento da política em seus territórios, o que é apresentado como principal motivo para a ausência de equipamentos e instrumentos necessários para o exercício profissional e atendimento à população. Esse fato contribui para a precarização e falta de condições mínimas para a realização de um trabalho que cumpra com os objetivos da política de assistência social. E aí, presidente, eu faço outro parênteses. Eu queria que as pessoas soubessem de quais equipamentos nós estamos falando. Nós estamos falando aqui dos CRAS, equipamentos que fazem o cadastro, o atendimento, o encaminhamento de rede de famílias em situação de vulnerabilidade, entre vários outros serviços. Nós estamos falando aqui do CREAS, equipamento de saúde especializada, as famílias que estão sofrendo ainda mais violência e vulnerabilidade, como é o caso de pessoas que sofrem violência intrafamiliar. Nós estamos falando aqui de abrigos para mulheres e de políticas para o enfrentamento à violência contra a mulher. Não é à toa que Minas Gerais configura no ranking dos estados que mais mata mulheres por serem mulheres, no ranking do feminicídio. No ano retrasado, nós estivemos no primeiro lugar entre o estado que mais permitiu o assassinato de mulheres. No ano passado, nós estivemos em segundo lugar, enquanto o estado que permitiu o assassinato de mulheres. Nós estamos falando aqui das instituições de longa permanência de idosos. Idosos, muitas vezes, abandonados pela família, abandonados pela sociedade, que precisam de políticas socioassistenciais. Nós estamos falando aqui dos abrigos da população em situação de rua, mas também dos centros pop que garantem o direito à água, o direito à alimentação, as oficinas para as pessoas que estão em situação de rua. Nós estamos falando aqui também das instituições que acolhem crianças e adolescentes também acolhidos institucionalmente. Esses são alguns dos equipamentos, muitos mais existem. Existem também políticas de transferência de renda, políticas de garantia de cestas básicas, políticas de desenvolvimento de uma estratégia de segurança alimentar em parceria com a agroecologia. Nós temos políticas para enfrentar a seca, nós temos políticas para conscientizar, inclusive homens, em relação à situação de violência. É enorme o cardápio de serviços ofertado pelo Sistema Único de Assistência Social. O problema é que os municípios não recebem hoje do estado de Minas Gerais, nem sequer R$ 2,40 por família para fazer todos esses serviços. E aí, gente, no cenário em que os municípios estão estrangulados no pacto federativo pelo governo federal e também pelo estado, o que nós vemos é a desassistência na ponta. O que nós vemos é que uma mulher que sofre violência, um idoso que é abandonado, uma criança em situação de vulnerabilidade, uma família em situação de rua, não encontra espaço de acolhimento na maior parte dos municípios mineiros. Retomo a leitura da carta. Para modificar esse cenário de desproteção social no estado, foi apresentado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma emenda de autoria da deputada Bela Gonçalves, em conjunto com o deputado Ulisses Gomes, a fim de incluir na lei orçamentária a previsão de destinação de recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM, para o Fundo Estadual de Assistência Social, o FEAS, garantindo o orçamento de mais de R$ 1 bilhão para a política de assistência social. Aprovada por todos, todos os deputados, em dezembro de 2023. Contudo, acompanhamos alarmados o veto do governador, Romeu Zema, e sua tentativa de não utilizar a verba para assistência social. Como o meu tempo acabou, eu continuo a leitura da carta em seguida, presidente. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Em votação, requerimento pelo processo nominal, como vota o deputado Tiago Cota? Presidente, voto sim. Presidente, refaço meu voto, voto não. Retifico meu voto, voto não. Como vota o deputado João Magalhães? Voto não, senhor presidente. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Voto sim, presidente. Com isso, somos dois, não é, Tiago? Dois votos a um. Está rejeitado o requerimento. Eu vi. Obrigada. Veto número 10 de 2024, pela ordem, presidente. Veto parcial à proporção de lei número 25.638 de 2023, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadriênio 2024-2027, de autoria do governador do Estado. Em reunião anterior, foi concedida a vista à deputada Bela Gonçalves, do parecer que opina pela manutenção do veto número 10 de 2024. Pela ordem, presidente. Pois não, pela ordem. Só antes de a gente continuar, nós temos aqui algumas dezenas de pessoas aguardando do lado de fora da galeria, proibidas de entrar em razão da lotação. Segundo o artigo 17, as reuniões são públicas. E, para garantir a publicidade e acesso, eu requeiro, então, que a gente mude de plenário para garantir a boa acomodação das pessoas que vieram assistir a essa comissão. Eu vou pedir assessoria para que transmita a nossa reunião aqui na TV do cafezinho e vão estar todos muito bem acomodados e prontos para acompanhar. É justo... Num plenário mais confortável, presidente, eu acho que a gente pode garantir a possibilidade das pessoas assistirem a reunião. Eu peço que... O auditório aqui ao lado está vazio. Todos estarão bem acomodados ali. Caso ainda assim persista e não caibam as pessoas ali no cafezinho, a gente toma outra providência desde que estejam todos muito bem acomodados. Mas o espaço do auditório é tão mais confortável, presidente? Sem dúvida, mas nós estamos aqui já instalados em sessão e eu peço que a assessoria providencie ali a transmissão na TV do cafezinho desde que estejam todos os... estejam bem acomodados. Gostaria... Rapidinho. Sobre a mesa... Presidente, você pode suspender dois... Trinta segundos a reunião? Sim. Está suspenso os trabalhos por um minuto. Reto número 10 de 2024. E o outro que seja votado nominalmente o requerimento de adiamento da discussão do veto número 10 de 2024, governador Romeu Zema. Certo. Presidente, eu vou encaminhar os dois requerimentos? Não cabe encaminhamento. Eu deixo de receber os requerimentos nos termos do artigo 247 do Regimento Interno, que impossibilita o adiamento de discussão de veto. Presidente, pela ordem... Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Está certo. O artigo 247 se encaixa no título 6 da Ordem dos Trabalhos e não no título 5, que trata das comissões. Assim, a vedação de adiar a discussão em veto só se aplica ao plenário, não se aplicando aqui. Eu queria fazer a discussão sobre o adiamento dessa discussão... Não está em discussão. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Pela minha ordem. Pela ordem, como já foi dada a palavra de ordem, presidente. A minha discussão sobre o adiamento era para que pudéssemos, pelo menos, fazer uma reunião. Uma reunião com o governo de Minas Gerais para entender o que ele está pensando em fazer. Entende? Porque levar uma votação dessa a plenário sem entendermos a forma como o governo deseja operar a distribuição do furo de erradicação da miséria é um desrespeito ao Poder Legislativo, um desrespeito às pessoas. O adiamento da votação, presidente, conforme, inclusive, está previsto no regimento interno que se possa fazer aqui em reuniões. Então, o objetivo, deixar de receber, na minha opinião, não cabe. Não cabe. E poderia levar, inclusive, a um recurso dessa reunião aqui para plenário. Ela se faz urgente, sabe, presidente? A gente adia a discussão aqui, faz uma reunião hoje ainda com o governo de Minas Gerais e amanhã volta aqui para poder decidir sobre esse tema tão importante. Não há motivos para se acelerar uma discussão como essa sem qualquer tipo de diálogo, sem qualquer tipo de negociação. Ainda mais atropelando o regimento interno, porque não estamos em plenário. Portanto, deixar de receber requerimentos tão importantes como esse não me parece razoável, presidente. Nós precisamos garantir que a gente possa discutir e votar o adiamento dessa discussão e dessa votação para que se realize uma reunião entre o governo de Minas Gerais e as pessoas, inclusive. As pessoas que querem saber para onde vai um bilhão de reais em 2024 e mais de 4 bilhões de reais nos próximos anos. Onde que o governador de Minas Gerais quer colocar esse recurso, que pela lei só pode ser empregado para a erradicação da miséria no nosso Estado? Aonde que o governador está querendo investir um bilhão de reais, sendo que nós temos 46% da população mineira em situação de pobreza e extrema pobreza em situação de vulnerabilidade, motivo pelo qual estão cadastrados no Cade Único. Lembro que, como a maioria, grande parte dos municípios mineiros não tem sequer pontos de cadastramento no Cade Único, a situação pode ser ainda melhor. Nós estamos falando da maioria da população que está perdendo um orçamento de um bilhão de reais e os deputados dessa casa não podem adiar a reunião nem por um dia sequer para fazer um debate, para entender o que o governo está pensando, o que o Zema está querendo. Olha, porque... Vamos lá. Vamos lá. Todos os deputados sabem o quanto foi caro a eles o aumento do ICMS votado. Muitos desagradaram empresas mineiras de produção de refrigerantes, vinhos, esmaltes, cosméticos, produtos de limpeza, produtos de higiene. Nós desestimulamos a indústria em Minas Gerais, produzimos, inclusive, efeitos adversos de desemprego, com a justificativa de que esses 2 bilhões adicionais de ICMS iriam para a erradicação da miséria. Agora o governo não se presta a vir aqui dar um esclarecimento, uma explicação, uma conversa com a população sobre para onde vai destinar esse orçamento, presidente. E nós não podemos adiar essa votação em um dia sequer. Não podemos fazer uma reunião aqui, buscar um entendimento. Seria, no mínimo, respeitoso com a casa que nós tivéssemos esse adiamento, inclusive para poder entender o que acontece com a palavra dos líderes do governo. Porque, assim, João Magalhães, o senhor vai me desculpar, mas eu não tenho condição de acreditar mais em qualquer palavra que o senhor faça em nome do governo se o governo não te legitima para poder fazer essa palavra. Sabe? Eu não tenho qualquer confiança nas negociações que nós fazemos com o governo de Minas Gerais, sendo que o governo de Minas Gerais trapaceia, puxa o tapete, esconde o orçamento, desvia dinheiro da miséria. Desvia dinheiro da miséria. E nós não podemos adiar a votação em um dia? Nós não podemos fazer um debate sério? Eu trouxe aqui dados alarmantes sobre a pobreza e a extrema pobreza no nosso Estado. Metade da população de Minas Gerais vive em algum estado de insegurança alimentar, não tem três refeições diárias em quantidade e qualidade suficiente e nós, Poder Legislativo, não podemos adiar em um dia essa votação para poder fazer esse debate? Penso que o nosso papel aqui é garantir a palavra do governo com a Assembleia Legislativa, porque a palavra do governo com a Assembleia Legislativa importa para a população mineira. Não é sobre só um desrespeito a mim, um desrespeito a Bia, um desrespeito a Ulisses, um desrespeito inclusive a Tadeu, o presidente dessa casa. É um desrespeito à população que nós representamos no exercício do nosso mandato. Por essa razão, presidente, eu peço que reconsidere para que a gente possa votar o adiamento dessa discussão. Deputado, o artigo do regimento é uma questão de interpretação, eu mantenho a interpretação e deixo de receber os requerimentos. Requerimento em comissão sobre a mesa, requerimento em comissão da deputada Bela Gonçalves, requer, vossa excelência, nos termos regimentais, seja o veto número 10 de 2024, governador Romeu Zema, baixado em diligência a CEPLAG, considerando que as razões do veto, com base na suposta contrariedade ao interesse público, se fundamentaram no fato de que a legislação condicionou a liberação de seus recursos à aprovação do grupo coordenador de caráter transversal, integrado por representantes do poder público e de conselhos de políticas públicas, inclusive o Conselho Estadual de Assistência Social, com áreas de atuação compatíveis com os objetivos aos quais se vinculam os recursos. Considerando, contudo, que o próprio subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto, em audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia em 25 de setembro de 2023, afirmou desconhecer discussões sobre criação do grupo gestor do fundo dentro do governo e na audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembleia Legislativa em 12 de março de 2024, o mesmo subsecretário reiterou expressamente que o grupo, de fato, não está ativo. Considerando, contudo, que o mesmo subsecretário também afirmou na audiência de 12 de março de 2024 que a deliberação final, não só dos recursos do FEM, mas de todos os outros recursos orçamentários do Estado, passam pelo COFIM, e é o COFIM que faz o direcionamento final, ou seja, que outro órgão, que não o grupo gestor, tem deliberado sobre os recursos. Considerando, contudo, que também representante do CEAS, na audiência de 25 de setembro de 2023, afirmou que nunca foi procurado para discutir o FEM e que, recentemente, o próprio Conselho, em seu colegiado, aprovou um posicionamento contido no ofício CEDES e CEAS, número 15, de 2024, onde afirma expressamente que o CEAS nunca participou do grupo coordenador do FEM, inclusive desconhece sua existência e operabilidade, para que a CEPLAG explicite melhor os critérios técnicos e jurídicos que fundamentam a deliberação dos recursos sem aprovação pelo grupo gestor, que sequer encontra-se constituído e remeta todos os documentos comprobatórios dos atos de liberação de transferência dos recursos do FEM, com seus valores, destino, finalidade, e outras informações que sirvam para a compreensão da questão. Informe o agente ou os agentes públicos responsáveis por cada uma das transferências e ordenações de despesa. Esse é o requerimento da deputada Bela Gonçalves. O segundo requerimento, a deputada que a subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja votado nominalmente o requerimento de que seja baixada em diligência o veto número 10, de 2024. Para discutir, presidente, a votação nominal e depois, para encaminhar o requerimento de votação nominal. É que eu vim da Câmara Municipal, ela era diferente. Sem problemas. Vamos lá, para encaminhar o requerimento de votação nominal. Pessoal, o Zema não tem palavra mesmo. E ai da população de Minas Gerais se aqui nessa Assembleia Legislativa não houvesse oposição. com todo o respeito ao trabalho que vem sendo realizado brilhantemente pelo senador Rodrigo Pacheco, que hoje, inclusive, assume a relatoria da lei que estabelece os procedimentos para adesão ao regime de recuperação fiscal no governo federal. Essa discussão só foi aberta porque nós fizemos um enfrentamento nessa casa e, em especial, pelo trabalho, assim, incansável, incansável, sim, mentira, cansou, não é, Bia? A gente cansa. Mas o trabalho com afinco e cansaço das parlamentares nessa casa e coloco aqui em destaque também o trabalho da deputada Beatriz Serqueira. Queria colocar rapidamente um áudio aqui para tocar. Não existe outra alternativa exceto o regime de recuperação fiscal. Vamos lá. Não existe outra alternativa exceto o regime de recuperação fiscal. Esses que ficam falando o regime é ruim, o regime é isso ou aquilo, primeiro estão distorcendo, porque o regime não impõe nenhuma limitação. Bom, todo mundo entendeu. Alguns meses atrás, o Zema dizia que a adesão ao regime de recuperação fiscal que ele propunha era a única saída para o Estado de Minas Gerais. Privatizar as estatais, congelar o serviço público, arruinar os investimentos nas diversas áreas era a única solução, a história única do governador Zema. Pois bem, agora o Zema disse que o regime de recuperação fiscal foi um remendinho, que ele não resolve a dívida e está lá disposto a conversar com o presidente Lula, com o senador Pacheco, o que seria uma solução melhor. Isso só aconteceu porque a Assembleia Legislativa teve altivez, porque a Assembleia Legislativa teve protagonismo, porque deputados, como o deputado Sargento Rodrigues, que está aqui embaixo, se insurgiram, inclusive, contra, muitas vezes, a posição do próprio bloco que compõe em defesa do direito de servidores públicos e do Estado de Minas Gerais. Pois bem, gente, o Zema não tem palavra e não sustenta o seu discurso nem por dois segundos, que dirá por muitos meses. Vamos lá. No final do ano passado, o governador Zema deu a sua palavra para a Assembleia Legislativa por meio das suas lideranças de governo, por meio do deputado João Magalhães, de que o Fundo de Erradicação da Miséria poderia ser atrelado ao Fundo Estadual de Assistência Social. Essa votação, comemorada pela Assembleia, representou um marco importante na luta pela assistência social. Finalmente, teríamos o mínimo, o mínimo, gente, porque 1% do orçamento do Estado para lidar com a situação de miséria e pobreza de 46% da população é o mínimo, mas teríamos, finalmente, o mínimo. O mesmo governador deu a sua palavra para os deputados que poderia aprovar o projeto dos pedágios, não gerando a distorção absurda de munícipes, de locais que têm pedágio terem que pagar duas, três vezes para ir no posto de saúde, para pagar uma conta no banco, para ir e voltar do trabalho, para acessar o lazer. Isso foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa com a palavra da liderança de governo. Mais uma vez, o governador não sustenta a palavra e ela cai. É hora, deputados, de termos altivez de não permitir que acordos sejam quebrados aqui na Casa, porque, se os acordos forem quebrados, perdemos, inclusive, a força da Assembleia Legislativa de produção de consensos e construção de soluções reais para o nosso Estado. O regime de recuperação fiscal é um exemplo disso. A proposta do Zema era uma porcaria. Sairíamos de uma dívida de 160 bilhões de reais com a União para mais de 210 anos depois de privatizações, congelamento de investimentos e estrangulamento de serviço público dos servidores públicos. Ora, agora, nós temos a mesma discussão em tela. O recurso para a erradicação da miséria vai para erradicar a miséria ou ele será desviado para acertar o balanço de contas da isenção que o Zema deu ao Salim Matar aos empresários de locadoras de veículos. Recurso de impostos que ele tirou, deputado Castro, da base de vocês, deputados que têm na sua base de apoio indústrias de produção de bebidas, refrigerantes, indústrias de produção de cosméticos e vários outros itens que amargaram com um adicional de 2% do ICMS. lá nós denunciamos que esse adicional não estava na prioridade do governo ser erradicada pela miséria. Mas eu fui uma das que fiz a defesa. Falei, olha, mas nós não podemos ser contra o FEM. O FEM é importante para as famílias, o FEM precisa ser disputado. E essa disputa originou o atrelamento desse recurso para assistência social. E é os municípios que têm que executar. Porque quem está na ponta lidando com uma família com fome, quem está na ponta lidando com uma população em situação de rua, quem está na ponta lidando com uma mulher em situação de violência, quem está na ponta lidando com um idoso abandonado pela sua família, são os municípios. Portanto, os municípios devem receber esse orçamento que o permita fazer políticas, estratégias, equipamentos, fortalecimento de pessoal para lidar com a miséria no nosso Estado. E o orçamento foi debatido exaustivamente em uma audiência pública com os municípios aqui no Estado de Minas Gerais e todos eles, por unanimidade, falaram que precisamos desesperadamente do recurso da erradicação na miséria. Nós temos uma situação grave em relação às extremas vulnerabilidades com a ausência de repasses estaduais. Hoje, o FEAS não dá para nada. o Fundo Estadual de Assistência Social que é repassado para os municípios, pouco dá, não dá para praticamente nada. Precisamos fazer uma criação desse fundo. É dez minutos. É dez. Perdão. Tudo bem. Nós precisamos desse orçamento para garantir políticas essenciais nos nossos municípios. E aí eu retorno aqui à leitura da carta. O veto diante do cenário exposto é um absurdo desmedido, pois evidencia o descumprimento, os compromissos e o descaso do governador com a população mineira, principalmente com aqueles em situação de miséria. Zema mostra, sim, a sua face mais perversa e o projeto político-privatista de desmonte do Estado e das políticas sociais. Sem nenhum compromisso com o combate à pobreza, Zema pretende utilizar o recurso da erradicação da miséria para o pagamento da dívida do Estado, desviando da sua real e imprescindível finalidade. Governar para os ricos e amigos tem sido a tônica assumida pelo governo de Minas Gerais, que isenta de impostos empresas milionárias e retira dinheiro que seria destinado aos mais pobres. E aí, gente, isenta de impostos empresas milionárias mesmo, porque empresas pequenas como o Guaraná Mineiro, do Triângulo Mineiro, esse vai pagar o adicional de ICMS. Então, a gente está aqui governando mesmo para os superricos, porque aquelas indústrias que estão tentando alavancar no Estado, para elas também não tem vez, não. Nem para os pobres e nem para esses empresários que no Estado de Minas Gerais geram empregos para a população mineira. Queremos uma política pública de qualidade, para que a população tenha certeza que, caso precise acessar um CRAS, um CREAS, terá o seu direito assegurado. E é isso que é possível com o investimento público, com o orçamento e financiamento. Fortalecer a política de assistência social é, assim, o caminho necessário para garantir dignidade, segurança e proteção das famílias em situação de pobreza no nosso Estado. Dessa forma, as entidades aqui listadas reafirmam a importância da vinculação do recurso do FEM ao Fundo Estadual de Assistência Social. Essa ação garantirá o aumento em dez vezes do recurso da assistência social. Esse fato se traduziria em maior investimento e reparse para todos os 853 municípios mineiros, podendo ampliar o número de equipamentos e trabalhadores para o atendimento às famílias em situação de pobreza, crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, idosos em situação de abrigamento, pessoas com deficiência, pessoas em situação de vida nas ruas, mulheres que sofrem violência, dentre muitas outras situações em que a atuação do Estado é urgente. O recurso poderia contribuir ainda para a qualificação e melhora do atendimento ao público, reforma de unidades socioassistenciais, ampliação das equipes do Cadastro Único e dos Centros de Referência. Assim, por uma mina sem miséria, reafirmamos o nosso compromisso com o combate à fome, com as políticas de proteção social, para concluir, presidente, o fortalecimento da Seguridade Social, com destaque nesse escopo, para a política de assistência social e ratificamos a importância da aprovação da emenda parlamentar para o fortalecimento dos SUAS em Minas Gerais e contamos com a coerência dos deputados para que mantenham seus votos iniciais e derrubem o veto. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Eu suspendo a reunião por um minuto. O requerimento de que seja baixado em diligência o veto número 10. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. de votação nominal. Votação nominal. Eu me iludia, só votação. Em votação, o requerimento em comissão da deputada Bela Gonçalves que requer, nos termos regimentais, seja o veto número 10 de 2024, governador Romeu Zema, baixado em diligência CEPLAG. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Certo. Bom, pessoal, esse requerimento que nós fizemos para que seja baixada em diligência é para que o Estado de Minas Gerais possa explicar o que pretende fazer com o orçamento nos próximos quatro anos de mais de quatro bilhões de reais para a erradicação da miséria em Minas. Já que, recentemente, recentemente, em 12 de 3 de 2024, o subsecretário de assistência veio aqui à Assembleia Legislativa e disse que não existe grupo ou comitê gestor para realizar o debate e a autorização de despesa do Fundo de Erradicação da Miséria conforme é estabelecido na lei do FEM. Também para que o Estado de Minas Gerais possa nos dizer se tem ou pretende ter em algum momento um plano de erradicação da miséria. Porque, sem isso, nós não sabemos sequer se o governo pretende cumprir a lei. E a nossa função, enquanto deputados aqui, é fazer com que a lei seja cumprida, é fazer com que os acordos sejam cumpridos e fazer com que a lei seja cumprida. E a lei que estabelece o Fundo de Erradicação da Miséria, ela diz que o recurso deve ser utilizado para ações finalísticas de erradicação da miséria. Quais são essas ações? As ações do plano de erradicação da miséria debatidas por diversas secretarias que compõem ou deveriam compor o comitê gestor da erradicação da miséria. Se eu parecer, Cássio, está pela legalidade. O problema é que o governo de Minas Gerais não reconhece que existe essa comissão. Não tem previsão para começar os trabalhos de uma comissão como essa. Não tem plano de erradicação da miséria, nem pretende ter. Apresentou aqui para a Assembleia Legislativa a proposta de que o recurso do FEM seja amortizado para pagar a amortização da dívida pública da União com o Estado de Minas Gerais. O que é isso? Eles falam para a gente, olha, nós estamos aqui sumindo com um bilhão de reais da lei orçamentária, botando no regime de recuperação fiscal. A lei não vale de nada, nós vamos fazer com esse dinheiro o que a gente quiser. Aí, na audiência pública em que fizemos com os municípios mineiros, foi dito que os recursos do FEM são decididos pelo CONFIM, COFIM, e que é o COFIM que dá o direcionamento final. que lei que fala que é o COFIM que tem que dar o direcionamento final de um recurso estratégico para o enfrentamento da miséria. O gestor público veio aqui, falou que está infringindo a lei, que está infringindo a legalidade, que está se lixando para uma gestão democrática desse recurso, conforme estabelecido pela legislação, e a Assembleia Legislativa não vai querer saber qual é o plano do governo para esse recurso, qual é o plano do governo para esse orçamento, olha, a CEDESI afirmou expressamente que o Conselho Estadual de Assistência Social nunca, nunca participou de um grupo coordenador do FEM, desconhece a sua existência e operacionalidade, desconhece. O secretário, o subsecretário ficou até gago aqui na... Desculpa, gente, não tem problema ser gago, fui um pouco capacitista agora, desculpa. Perdeu as palavras. Perdeu as palavras. Peço desculpas mesmo para as pessoas que possam ter se sentido ofendidas, às vezes, se equivoca nas palavras. Mas ele gaguejou, ele se equivocou, perdeu as palavras quando perguntávamos, secretário, nos últimos anos, quem ordenou as despesas do Fundo de Erradicação da Miséria? Ai, foi a CEPLAG. Eu falei, então foi a secretária, Luísa Barreto, que, contrariando a lei, disse para onde o dinheiro iria? Ah, não, é o COFIM. O que diabo é COFIM? Você sabe, deputada Bia, quem integra esse COFIM? Que COFIM é esse? O Rodrigo deve saber. O COFIM será um codinome para Salim Matar. Será um codinome para os amigos do rei. Porque é eles que estão definindo para onde vai o orçamento. Não é possível? Não é possível? Sabe? Tem um monte de gente caridosa que se voluntaria para trabalhar de graça para o Estado de Minas Gerais. Conselheiro do governador. Esse era o cargo que o Salim Matar ocupava há alguns meses atrás. Voluntário. Não assim, de uma caridade enorme. Ele fez uma doação de campanha para o Zema. Depois, quando o Zema se elege, ele veia voluntário do governo e passa a participar nas decisões sobre o orçamento. O governador manda para casa um projeto de lei que isenta as locadoras de veículos, dos quais ele é dono, do pagamento do IPVA, conforme estabelece a legislação, um bilhão de reais é a previsão de perda. Eu estimo que seja até maior a perda orçamentária para o Estado de Minas Gerais. Depois que ele aprova, ele fala que não precisa ser voluntário mais, não. Agora deixei de ser voluntário. Minha missão está cumprida. minha missão está cumprida. Agora, governador, se arruma esse dinheiro de algum lugar. E o governador mandou para casa o FEM, o adicional de 2% do ICMS, para uma série de pequenas indústrias mineiras que produzem ou comercializam itens considerados supérfluos. aí a polêmica, não é, gente? A polêmica. A grande polêmica dos itens supérfluos era as rações de pet. As rações de pet e as também... Não só as rações de pet, mas shampoos, tudo que tem a ver com os pets. Gente, eu acho que é essencial um animal se alimentar. Eu acho que é essencial para a saúde coletiva da sociedade os animais serem vacinados. Eu acho que os animais têm que ser bem votados. Mas parece que a comoção para a retirada do adicional de ICMS sobre a ração de pet não está produzindo a mesma comoção da retirada de um bilhão de reais de quem passa fome no estado de Minas Gerais. Não é possível uma coisa dessa? Os deputados dessa casa se insurgiram corajosamente contra o governador. para tirar do adicional de ICMS a ração de pet. Eu também fui a favor da retirada. Estou junto da ração de pet. Mas cadê o deputado Noraldino agora para poder defender o recurso para os pobres e extremamente pobres? Cadê? Cadê? O dinheiro, quando a gente está falando da alimentação humana, do enfrentamento à fome e à pobreza das pessoas? Cadê a solidariedade dos deputados com as mulheres que estão sofrendo violência? Nós estamos no mês de março. Minas Gerais tem números vergonhosos de violência contra a mulher. Uma mulher no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri, uma mulher em Tioflotone, ela sofre violência e vai muitas vezes fazer a denúncia à polícia civil, à polícia militar, deputada Bia. Mas a polícia fala beleza, eu te dei uma medida protetiva que te afasta do seu agressor. Mas se você mora de aluguel, então você vai para a rua porque você não paga seu aluguel sozinha. Se você mora na casa da sua sogra, você vai para a rua porque você precisa ficar longe do seu agressor. Se você depende da moradia do seu marido, você vai para a rua porque eu não tenho sequer um abrigo para te colocar. Eu não tenho sequer uma política de moradia para garantir que você tenha sobrevivência. Ah, se você está sofrendo violência patrimonial, se o seu marido está te chantageando porque ele diz que ele é um homem da casa e sustenta a família, você, mulher, vai ter que sofrer violência para não morrer de fome porque os deputados vetaram aqui políticas que podem garantir a empregabilidade de mulheres em situação de violência. porque o que fazem os equipamentos CRAS, CREAS, o Sistema Único de Assistência Social é ser a única porta de entrada para o acolhimento real de mulheres para além da ideia do punitivismo da polícia civil e da polícia militar. Porque não é polícia que resolve o nosso problema. A gente quer que a polícia afaste os nossos agressores de perto da gente. A gente quer que as medidas protetivas sejam garantidas, mas nenhuma mulher rompe ciclo de violência sem casa, sem comida, sem espaço para deixar seu filho. Nenhuma mulher rompe o ciclo de violência sozinha. E essa é a importância da assistência social no Estado de Minas Gerais. Cadê a solidariedade com os idosos? Essa casa deveria ter responsabilidade com aqueles que estão acolhidos em instituições de longa permanência de idosos. Porque quem garante espaço, comida, cuidado, tratamento para um idoso que muitas vezes trabalhou a vida inteira, alguns deles, inclusive, passaram pela situação de trabalho análogo à escravidão no Estado de Minas Gerais, depois de ser explorado de todas as formas, o idoso não tem para onde ir e o único espaço é uma instituição de longa permanência de idosos. E o que a gente faz com o orçamento desse espaço? Manda para o Salim matar. Gente, é muito grave, deputado Cássio, é muito grave o que nós estamos discutindo aqui. A solidariedade que a casa tem, por vezes, com os pets, não tem com os pobres. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Em votação, requerimento pelo processo nominal, como vota o deputado Tiago Cota? Presidente, voto não. Como vota o deputado João Magalhães? Voto não, senhor presidente. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Voto sim, presidente. Está rejeitado o deputado Gil Pereira, como vota? Não. Está rejeitado o requerimento. Eu votei sim. É, deputado Cássio... Também voto não. Está rejeitado o requerimento. Continua em discussão, parecia. Para discutir? Pode ser o primeiro. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, nós estamos aqui em vários colegas, deputados e deputadas, e todos nós sabemos, então, o que está acontecendo. Nós, do Bloco Democracia e Luta, somos minoria nesta comissão, são quatro membros da base do governo e um membro do Bloco Democracia e Luta, aqui, tão bem representado pela deputada Bela Gonçalves. O parecer, que já foi divulgado em reunião anterior, é pela manutenção do veto. E aí, cada... Desculpa. Cada requerimento, cada intervenção, cada fala, principalmente da deputada Bela Gonçalves aqui, e cada requerimento apresentado, mesmo a gente sabendo que a gente perde na hora da votação dos requerimentos, mas ele cumpre uma função de debater o conteúdo desse veto. Então, aqui, nós não estamos nos esforçando para convencer os colegas, até porque os colegas nem prestam muita atenção no que a gente está falando. Então, não é sobre convencer ninguém aqui nessa comissão, mas é ocupar o espaço para explicar à população o que está acontecendo. Eu faria uma primeira pergunta aos colegas, porque, na medida em que os colegas sustentam essa posição do governo Zema, vai fortalecendo politicamente o governo. O governo Zema não está nem aí para essa pauta na política, ele não está se importando. Ele não está se importando. Mas a necessidade da manutenção do veto do governador, quando chegar lá no plenário e for votado e nós perdermos a derrubada do veto e a manutenção do veto for consagrada, é um fortalecimento político do governo Zema. e eu olho para o cenário da política mineira e da política nacional e eu fico tentando entender por que grupos políticos que não caminham com o Partido Novo, que não comungam da visão de mundo do Partido Novo, que não estarão com o Partido Novo caminhando na política mineira, se submetem a fortalecer o governo Zema. Então, a minha primeira consideração não tem a ver com o conteúdo. Tem a ver de nós tentarmos compreender, talvez a sociologia consiga nos explicar, esse fenômeno que acontece aqui na Assembleia de você ter um governador, um governo, na verdade, que, sistematicamente, ele é fortalecido politicamente por grupos que, daqui a pouco, estarão sendo traídos pelo governo. Essa forma mineira de fazer política merece um estudo bem aprofundado, bem aprofundado de como essa forma de pensar o Estado ou do não Estado é sistematicamente fortalecida aqui na Assembleia Legislativa. Até em uma das pautas mais difíceis que foi o aumento de imposto que tem a ver com esse debate, houve uma sustentação de vários deputados sob a justificativa. A deputada Bela Gonçalves bem lembrou. Ao retirar as questões que se relacionavam aos animais do aumento de impostos, isso foi utilizado como justificativa para apoiar o aumento de impostos para toda a população, exceto nos produtos relacionados aos nossos queridos animais. Mas isso foi usado como justificativa. E, sistematicamente, quando nós alertávamos em relação ao PAF no ano passado e a tentativa de impor uma chantagem, de só aprovar o reajuste da educação depois de voltar o PAF, sistematicamente, desde o primeiro ano dessa legislatura, nós temos nos deparado com essa ação de fortalecimento do governo Zema para sustentar um grupo político que, daqui a pouco, vai trair a maioria de quem está aqui na Assembleia Legislativa. E aí, sobre essa falsa justificativa da governabilidade, da estabilidade, de não ser a Assembleia que vai confrontar o governador, vai se fortalecendo um governo que, depois, quando chegar em 2026, vai achar que consegue derrotar, porque vai ter um candidato mais competitivo. A política tem demonstrado no país que não funciona dessa forma. Você passa quatro anos sustentando a política da não política e, aí, quando chegar quatro meses do processo eleitoral, você querer dizer à população que outro caminho é possível, sendo que você passou quatro anos fortalecendo essa prática na política, eu estou para tentar entender qual é a dinâmica aqui na política mineira do qual o parlamento é um lugar essencial. Então, eu queria gastar a maior parte do meu tempo, mas eu queria fazer essa reflexão. Depois, sobre o veto, nós estamos disputando o orçamento. O que o governo quer? E o primeiro veto é no plano plurianual de ações governamentais, ou seja, quando a Assembleia legisla, o governo manda o projeto, tem uma participação da sociedade, vale a pena a gente, inclusive, fazer um balanço, é até que ponto se deixa a sociedade participar dessa definição, mas, depois, a Assembleia vota qual é o planejamento do governo para o próximo período. esse PPAG, ele é para 2024 até 2027. E aí, no plano plurianual, que é o objeto desse nosso veto, que é o de número 10, depois vai ter o veto número 11, e depois ainda vai ter a reunião do veto 8, então, eu sugiro a todo mundo trazer lanchinho reforçado, o meu já está ali, inclusive, que hoje vai render. São três reuniões, o governo tem dificuldade de conseguir quórum, então, eu estou entendendo que o governo vai usar o mesmo quórum para as três reuniões. Ótimo, adoro conviver com os colegas aqui, porque são todos muito respeitosos. Mas, o que está em curso, o que está em jogo, é a disputa de orçamento, porque o governo quer ter poder discricionário sobre um bilhão. Ele quer decidir sobre um bilhão, porque o governo já disse o que ele quer fazer com um bilhão. Ele quer usar um bilhão para... Primeiro, ele queria utilizar para fazer a conta e chegar ao regime de recuperação fiscal. Como o regime de recuperação fiscal está derrotado e será sacramentada essa derrota, espero que, em um curto espaço de tempo, o governo quer continuar mantendo o controle em relação a um bilhão de reais, de modo que ele não seja obrigatoriamente utilizado para a erradicação da miséria. e acho tudo isso um grande tapa na cara da população, porque quando o governo... Eu me lembro, eu e o deputado Cássio estávamos em uma entrevista com um contraponto sobre o aumento de impostos, o aumento do ICMS que foi votado no ano passado. Então, eu defendi o meu ponto de vista, ele defendeu... Eu defendi o ponto de vista da oposição, na verdade, e o deputado defendeu o ponto de vista da base do governo. E aí o governo alegava que precisava criar, aumentar imposto para investir na erradicação da miséria. Mas, quando o governo não aceita uma vinculação no plano de ação governamental para erradicar a miséria, dizendo que a CEPLAG será uma ação intersetorial, intersecretarias, etc., etc., é para que o governo controle a aplicação desse um bilhão. e depois vai justificar para a gente que até trocar a fiação da cidade administrativa é importante para uma política de erradicação da miséria, porque foi decidido de forma para intersecretarias, coordenado pela CEPLAG. Então, o que está em jogo com este veto é exatamente se nós vamos conseguir manter uma vinculação deste recurso até 2027 para erradicar a miséria ou se continuará a CEPLAG a coordenar a execução desse orçamento que nós já sabemos não será integralmente aplicado para a erradicação da miséria. Então, o que a sociedade civil faz é que hoje, três horas da tarde, em plena segunda-feira, não é fácil estar aqui. Eu ia dizer que é fácil para a gente, mas também não é para a gente, porque a nossa obrigação enquanto deputado está aqui. Mas para as pessoas que têm uma série de compromissos, de trabalho, não é uma mobilização fácil no horário comercial que está presente aqui e a sociedade está, porque ela está disputando exatamente quem deve controlar esse recurso neste planejamento do Estado até 2027. Nós, do Bloco Democracia e Luta, também defendido pela deputada Bela Gonçalves aqui na comissão, queremos que a vinculação fique expressa para a erradicação da miséria, inaugurando uma fase importante, inclusive de um acompanhamento em relação a essa execução nos próximos anos. O governo quer continuar com o controle sobre esse recurso, porque lá no fundo, toda vez que a gente for acompanhar a execução desse dinheiro, nós vamos identificar que ele não terá sido plenamente investido para a erradicação da miséria, se prosperar a posição do governo, que é a manutenção do veto. Então, são essas as minhas considerações, presidente, como eu já havia explicado a toda a sociedade que acompanha os trabalhos, esse é o momento em que nós, que não compomos a comissão, nós estamos na comissão do parecer do veto número 10, nós que não compomos a comissão, o único momento que a gente tem o direito de discutir o conteúdo é exatamente o momento da discussão que é o qual nós nos encontramos. Então, quero deixar aqui registrado o posicionamento, mas, ao finalizar, também parabenizar pelo excelente trabalho protagonizado, coordenado pela deputada Bela Gonçalves. É uma pauta importantíssima, mas, se não tem quem nos lidere, que gaste aquela energia, sabe? Que cuide, que corre atrás, nós todos não corremos atrás de tudo ao mesmo tempo. Então, ter quem nos lidere sobre essa pauta é muito importante. Então, quero parabenizá-la, ela realizou duas, não só expressivas, mas gigantescas audiências públicas, debatendo com a sociedade civil e com os gestores municipais a importância da vinculação do Fundo de Erradicação da Miséria conforme está proposto, e não isso que o governo quer fazer, quer deixar sob responsabilidade da CEPLAG dentro do planejamento para o próximo período do governo do Estado. Não quero agradecê-la e quero lamentar, porque eu e a deputada Bela Gonçalves estamos em dívida com a deputada Ana Paula Siqueira. Hoje acontece o último encontro dos quatro, dos Sempre Vivas, que é uma agenda da Assembleia Legislativa em relação ao mês que se rememora, que se celebra o mês de luta das mulheres, e a Assembleia organizou quatro encontros regionais. E, por conta exatamente dessas reuniões do veto, eu e a deputada Bela Gonçalves não tivemos condições de participar do último encontro que está acontecendo em Diamantina nesse momento. Então, aproveito para publicamente deixar toda a população do Jequitinhonha a nossa justificativa do porquê não estamos lá, porque estamos fazendo o debate, os enfrentamentos necessários aqui, porque a disputa de ideias é muito importante. A gente não pode abrir mão disso, mesmo que daqui a pouco a gente vai perder na votação. eu estou feliz de estar do lado de quem vai perder hoje, sinceramente, porque eu estou do lado de quem está fazendo a luta contra a miséria, a luta por recursos públicos que cumpram a sua função. Então, o que a gente não pode abrir mão é da disputa da ideia, porque essa ideia, ao fazermos aqui nessa comissão, ela está indo para além da gente. Então, fazê-la é muito importante. A gente vai fazendo a luta pelo tempo que for necessário até que nós sejamos vitoriosos e vitoriosas. Eu acredito muito nisso. Então, a gente tem que persistir, mesmo quando parece adverso, no sentido do placar. Para concluir, eu já até concluí, não é, presidente? Eu estava esperando a Vossa Excelência fazer esse pedido. Estou fazendo a gentileza. A gente que faz obstrução sabe que a gente tem que ir ao limite. E como o meu único limite era agora, mas como o meu único limite era agora, então eu estendi o meu limite, aproveitando a sua gentileza de que Vossa Excelência jamais seria descortês comigo e eu me aproveitei desse momento para falar quatro minutos a mais. Mas eu já concluí, presidente. Obrigada. Muito obrigado por contribuir com um bom debate sempre, deputada Beatriz Sequeira. Para discutir, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, deputado Cássio. Também obrigada pelas palavras, deputada Beatriz. e dizer da importância da mobilização social, da mobilização das entidades que estão aqui presentes. Nós fizemos um debate, até agora, nessa comissão, que é uma comissão que veio desenhada para fazer a análise do veto, que, em primeiro lugar, evocou aqui a palavra do governo, a palavra do líder de governo é a palavra dos líderes da casa, que foi descumprida e trapaceada a partir do momento em que uma medida aprovada em plenário pelo conjunto dos deputados, a partir de um acordo estabelecido sobre as leis orçamentárias, foi vetado pelo governador. E que difícil, deputados, deve ser sustentar uma oposição tão antipopular como essa, e, ainda por cima, sustentar um rompimento de palavra com a Assembleia Legislativa. Depois, nós fizemos aqui um debate sobre a importância do Sistema Único de Assistência Social e desse recurso de erradicação da miséria ir para os SUAS. Explicamos a situação das mulheres, dos idosos, da população em trajetória de vida nas ruas, explicamos a situação de pobreza, extrema pobreza do nosso Estado. Explicamos, inclusive, que não estamos falando de pouca gente, estamos falando de quase metade da população mineira. Agora, presidente, passo um pouquinho mais a falar sobre algumas conquistas desse processo nosso de luta. Não. E, embora essa comissão aqui hoje, gente, esteja sido desenhada por uma composição de forças desfavorável, muita água ainda tem para rolar na Assembleia Legislativa e eu estou muito confiante de que nós vamos garantir uma alteração, uma mudança no cenário de subfinanciamento da assistência social a partir do diálogo. Queria usar esse momento agora para dizer o que fizemos em parceria com os movimentos e entidades desde o momento em que soubemos da quebra de palavra do governo com a Assembleia, da quebra de acordo entre o Zema, o governo de Minas e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais representando o povo mineiro. Nós, em primeiro lugar, fizemos um estudo para compreender qual era a situação do financiamento estadual da política de assistência social em Minas Gerais. Chamamos excelentes especialistas para esse estudo. A Fundação João Pinheiro e a UFMG, com a CDPlar, participaram da construção de uma reflexão robusta sobre o desfinanciamento da assistência em Minas Gerais, que mostrou que nós temos hoje uma defasagem no número de registro e inclusão de pessoas no Cade Único, sendo que apenas 330 municípios têm postos de cadastramento no Cade Único, no Estado, e mostramos como que a pandemia, como que a crise econômica aqui em Minas Gerais fez com que o número de inscritos no Cade Único quase dobrasse no nosso Estado, fazendo com que o repasse hoje para os municípios, que já era baixo, era um repasse de 2,40 por família, se reduzisse ainda mais a quase pó. Esse estudo ficou muito interessante. mostramos também o que poderia ser feito caso a palavra do governo seja cumprida com o atrelamento do recurso do Fundo de Assistência Social para o FEAS, que direciona esse recurso para os municípios mineiros. Vimos que os municípios do norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, por serem os municípios que têm mais pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, seriam aqueles que proporcionalmente mais se beneficiariam com o orçamento. Mas que, em números absolutos, municípios como Belo Horizonte poderiam ter aportes anuais de 83 milhões de reais e nós vamos lutar para que a capital do Estado tenha esse recurso para fazer as políticas que precisa, para que todos os 853 municípios tenham esse recurso garantido. depois do estudo e com o estudo em mãos, nós fizemos, Beatriz, uma série de conversas com os municípios mineiros, Associação Mineira de Municípios, Frente Mineira de Prefeitos, as principais prefeituras do nosso Estado receberam esse estudo e nos falaram sobre a situação terrível de desfinanciamento da assistência que eles vivenciam nos territórios. Nós sabemos que o atrelamento de uma porcentagem mínima para a saúde e educação é o que garante que esses serviços não faltem nos municípios, mas, no caso da assistência social, a ausência de um fundo, a ausência de um piso, a ausência de um critério mínimo de atrelamento do orçamento faz com que quem tem alguma coisa para investir, invista, quem não tem vai deixar a população desguarnecida. Essa é a realidade que os municípios nos passaram. Fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia que teve a presença de mais de 20 prefeituras municipais. Isso não é pouca coisa. Nós tivemos aqui representações de prefeituras como Contagem, Betim, Teófilo Ottoni, Juiz de Fora e vários outros preocupados com esse orçamento. Vale lembrar que essas prefeituras também estão na luta por uma distribuição justa do ICMS e parece que esse debate com o governo Zema está muito difícil. está um debate muito pouco aberto, motivo pelo qual os municípios devem, inclusive, recorrer ao STF para garantirem que os estudantes dos seus municípios recebam um repasse justo de orçamento. Tivemos uma segunda audiência pública, essa incrivelmente cheia, lotada, lotou o José de Alencar e o rol externo da Assembleia Legislativa com trabalhadores, usuários da assistência social que vieram de várias regionais de Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais reivindicar esse orçamento. Talvez alguns deputados não tenham comparecido a essa audiência pública, mas eu faço questão depois de imprimir as fotos e também o registro das falas nessa audiência pública. pessoas incríveis como a Maria Baião, que está quase morando aqui dentro da Assembleia, não é, Baião? Na luta pela derrubada do veto do Fundo de Erradicação da Miséria, trouxeram aqui essa luta cotidiana de mulheres sem espacial, mulheres negras, mulheres periféricas, para garantir um orçamento para as suas famílias, das suas vizinhas, da sua comunidade, de Minas Gerais e do Brasil todo. Eu quero, Baião, que você, participando de conselhos como o Conselho de Assistência Social, que precisa, inclusive, ser muito mais democrático do que é, decidam para onde vai esse um bilhão de reais. E não que um órgão que se chama COFIM, que eu sei lá como é que foi constituído, que tem a participação de gente que nem é integrante do governo, que é voluntário, como Salim Matar, decida para onde vai o seu orçamento. Essa audiência foi muito forte, muito representativa. E fizemos também, deputada Beatriz, uma representação ao TSE, porque nós entendemos que houve improbidade administrativa e desvio de recursos da erradicação da miséria pelo governo até então. Quando ele não estabelece o comitê gestor e não estabelece o plano de erradicação da miséria conforme estabelece a legislação que institui o fundo de erradicação da miséria, ele está descumprindo a lei. E todas as ordens de servir, de pagamento que foram emitidas pela CEPLAG foram irregulares, foram contrárias à lei que o próprio Estado apresentou. E nós queremos que o Tribunal de Contas faça a auditoria de para onde foram esses valores, já que, com o desvio da sua forma de destinação, nós também vimos o desvio da sua finalidade. quando a deputada Beatriz coloca que troca do cabeamento da cidade administrativa como meta de erradicação da miséria, ela não está inventando. Na época da discussão do adicional de CMS, nós fizemos uma busca superficial, muito menor do que a auditoria do TSE pode ser, e vimos lá que, para erradicar a miséria, o Estado de Minas Gerais investiu em diesel. Para erradicar a miséria, o Estado de Minas Gerais investiu em férias-prêmio. Para erradicar a miséria, o Estado de Minas Gerais investiu em diversas pastas que nada têm a ver com a erradicação da miséria. Se bobear, tem até getom de secretário no recurso da erradicação da miséria. É isso que nós queremos ver com a auditoria do TSE. E eu quero saber também, gente, porque uma abelhinha me contou, mas eu ainda quero saber se é verdade, que o governo já está gastando esse dinheiro que foi vetado sem autorização legislativa. Se o governo estiver fazendo isso, o bicho vai pegar. Porque ele está infringindo a lei e a Constituição Federal. O nome disso é pedalada orçamentária. Isso é muito grave. É um caso de corrupção muito grave. E esse recurso do FEM vem sendo corrompido há um tempo. Então, nós fizemos também a representação para o TSE. Então, eu queria que todo mundo que está aqui entendesse que, apesar da votação hoje, que a gente vem, comparece, faz o debate, ainda que a gente saiba do resultado, porque foi um resultado montado aqui nessa Assembleia, ainda que eu nunca perca a minha esperança no coração dos deputados também. Não perco a minha esperança sobre a possibilidade de trazer aqui os deputados juntos. fiz, inclusive, a sugestão aos deputados, para que vocês saibam, que a gente encerre essa comissão sem parecer, porque eu acho que seria importante deixar esse governo, esse recado para o Estado de Minas Gerais e deixe o plenário decidir. Foi o plenário que aprovou o atrelamento? Foi o plenário que aprovou que o recurso por unanimidade vai para a assistência social? Por que eles vão jogar agora no colo dos deputados que foram convocados pelo governo a estarem presentes a aprovação de um parecer que nem compromisso com a verdade tem, uma vez que ele está citando a legislação que o próprio Estado de Minas Gerais cumpre? Então, para finalizar, eu queria dizer que estou confiante. Estou confiante de que essa mobilização vai garantir que a gente tenha vitórias nessa luta. A derrubada do veto é a nossa pauta máxima, é o que nós buscamos, mas o governo vai ter que dizer para onde vai o recurso. Ele não vai passar no tapetão como ele queria passar no ano passado. Nós estamos mobilizados e estamos vigilantes e queremos sentar para discutir a destinação desse recurso. Não vamos aceitar que recurso da miséria pague óleo diesel no encabeamento da cidade administrativa. E, se preciso for, a gente vai entrar, inclusive, com o impedimento do governador por essas corrupções que têm acontecido com o recurso da fome e da miséria do nosso Estado. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Presidente, eu estava aqui assistindo às falas da deputada Bela Gonçalves e percebo que aquilo que aconteceu aqui na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no ano passado, onde a colega deputada Bela Gonçalves e o deputado Ulisses Gomes estavam presentes e eu também estava presente. o acordo e que eu me lembro perfeitamente o presidente da Comissão ao ser alertado pela oposição, ou seja, pela deputada Bela Gonçalves e o deputado Ulisses Gomes e pela consultoria da Comissão, os nossos doutos e doutas consultores, que estava faltando essa previsão desse recurso no orçamento em relação à sua destinação, à sua vinculação. Isso foi alertado lá em dezembro do ano passado, finalzinho do ano. e aí essa matéria não poderia ser aprovada do jeito que ela estava. Conversando aqui com o deputado Zé Guilherme, naquele momento eu substituía o deputado Dorgal Andrada, porque sou suplente dele na Comissão de Fiscalização, e a lei orçamentária ia ficar capenga sem poder executar essa parte. O deputado Zé Guilherme suspendeu a reunião, tentamos buscar um entendimento e eu mesmo o aconselhei, presidente. Olha, suspende a reunião, levo o assunto ao presidente da Assembleia. Nós estamos falando da peça orçamentária, nós estamos falando de algo extremamente importante para o Estado de Minas Gerais. E assim aconteceu, suspendeu a reunião, as tratativas ocorreram entre o deputado João Magalhães, líder de governo, e o governo para saber o que seria feito. Mas não dá tempo mais do governador mandar essa mensagem, como de fato não dava mais tempo, porque existe um aspecto formal, protocolar, que a mensagem tem que ser encaminhada, ela tem que abrir uma sessão ordinária, ser lida, publicada e encaminhada à comissão. Não daria tempo, porque se eu não estou equivocado, devia ser no dia 20. eu queria que, enquanto eu falo aqui, a assessoria pudesse levantar. Devia ser 20 ou 19 de dezembro. O fato é, nós encerraríamos o para-entrada do recesso parlamentar no dia 21. Como, de fato, eu fiz até uma audiência pública no dia 21. E nós encerramos no dia 21. Feito o alerta, suspendeu-se a reunião, o líder de governo entra, faz as tratativas com o governo, não, então, tudo bem. Então, o relator, o deputado Zé Guilherme, faria a emenda em nome do governo com a chancela do governo, prevendo exatamente a aplicação desses recursos para o fundo de erradicação da pobreza e da miséria. E a gente depara com o veto do próprio governador. O governador veta aquilo que ele mesmo fez acordo. me fez lembrar da fatídica ata da segurança pública, que nós ficamos do dia 22 de fevereiro de 2019 a 22 de novembro de 2019, negociando com a maior diplomacia política, com o secretário de governo e com o secretário de planejamento. Negociado, batido o martelo, três parcelas de recomposição para a segurança pública, quatro chefes de polícia assinaram, dois secretários, um de planejamento de governo, nove deputados federais, estaduais, quinze presidentes, sindicatos e associações, depois o governador vetou duas parcelas. Me fez lembrar isso. E quando a deputada Bela Gonçalves usou aqui o termo Zema não tem palavra, eu falei assim, aí não pode, aí está levando a nossa hashtag Zema não tem palavra. Como de fato não tem palavra. Inclusive, eu estou pensando aqui, provei um, presentei um projeto sobre propaganda enganosa, conforme dispõe o artigo 73, parágrafo 2º da Constituição do Estado, falando que é proibido fazer propaganda enganosa. O que vem acontecendo com a segurança pública em Minas Gerais. Ontem eu postei um vídeo nas minhas redes sociais de um minuto de palestra do governador Romeu Zema lá em Porto Alegre falando sobre segurança. Gente, quem vê a palestra fala, meu Deus do céu. É mundo de Alice, é Estado de Alice, é assim, tem maravilhoso. Não falta equipamento, não falta viatura, só falta dizer a verdade. aqui, votar na FFO no dia 11 do 12, finalzinho do ano. E isso, votou aqui, para depois ir ao plenário e só votar no último dia, viu? Porque no plenário só votou no último dia. E ele falando sobre segurança pública, ele só não disse que os equipamentos e as viaturas todas foram compradas, todas adquiridas, com emendas parlamentares estaduais e federais. não há investimento. E aí não adianta, pode trazer aqui os melhores especialistas dessa área para contrapor a minha fala, porque lá na Comissão de Segurança, o que a gente faz? A gente tem batido numa tecla constantemente. Quais são os investimentos, investimento e custeio nos setores da segurança pública? É vexatório, vergonhoso. Então, você não cumpriu a palavra, porque eu estava aqui. eu sei o que eu falei para o deputado Zé Guilherme, presidente da Comissão de Fiscalização, para, suspende e vá até o presidente, porque você quer que a questão do presidente do poder entrar, porque não poderia aprovar a lei orçamentária naqueles termos. E eu lembro perfeitamente o que o deputado João Magalhães fez, entrou em campo para solucionar, que é o papel dele, um mediador, um deputado que tenta fazer o melhor aqui no papel dele, mas também é vendido pelo próprio governo. Porque o governo toma decisões e quando vai tomar esse tipo de decisão, não consulta. O líder de governo às vezes deixa até o secretário de governo vendido. Então, quando eu ouvi a frase, Zema não tem palavra, aí não pode, aí está, o médico que fala, esse plágio, aí a deputada Bela Gonçalves está plagiando a segurança pública, mas como ela está falando, na verdade é um plágio, que ela está falando a verdade, não tem problema. É plágio do bem, plágio do bem, não tem problema. Então, não tem palavra. Eu estava na comissão de fiscalização e eu não poderia aqui deixar de dar esse testemunho, porque se faz isso com fundo de erradicação da miséria, é que eu gostei muito do comparativo feito, quando fala aí que não pode faltar, não pode aumentar o imposto sobre a ração pospete, mas e o ser humano? O ser humano é deixado de lado? Porque nós estamos tratando de um recurso destinado ao fundo da erradicação e da miséria no Estado de Minas Gerais. e esse recurso deveria ser sagrado, carimbado e não no caixa único do chamado buraco negro do Estado, que uma vez jogado lá, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe aferir para onde foi destinado, porque é um buraco negro, chama caixa único do Estado. Eu venho tentando vincular recursos para a segurança pública, com a taxa de segurança pública, há mais de duas décadas e o governo não entra, o governo e ninguém deixa, porque só quer no caixa único. É o que estão fazendo com o fundo de erradicação da miséria. É covardia fazer isso com as pessoas mais necessitadas. E não adianta vir aqui tentar escrever um parecer, porque no direito, nós que aprendemos um pouquinho do direito, nós sabemos que o direito é elástico, não é ciência exata. Aí você pode fazer uma série de vai para lá e vai para cá com o direito que ele aceita, mas a realidade não aceita. O recurso deveria, por fundo, de erradicação da miséria, de forma carimbada, vinculada. Se existe um recurso que deveria estar lá, porque nós estamos falando algo em torno de um bilhão de reais. Se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. Um bilhão de reais ou 1.1, 1.2, algo assim. Mas não faltou isenção para o Salim matar com a localiza. Eu isento um bilionário de pagar imposto, bilionário e retiro dos miseráveis. É isso realmente que é a proposta do governo neste veto? É óbvio que o meu voto já estava definido, deputada Bela, até porque eu fui partícipe daquilo que aconteceu na comissão de fiscalização. E a Assembleia, o deputado João Magalhães entrou em campo, cumprindo o seu papel dele. Para concluir, deputado. Digo que o João faz aqui uma... Como é que eu vou dizer aqui, presidente? O João faz uma ginástica. Uma ginástica para tentar minimizar um monte de bobagens ou de atrocidades que é feita pelo governo que não é brincadeira. Então, quando a gente vê que um veto de algo que a própria Assembleia atuou através da comissão de fiscalização para ajudar o governo a resolver um problema que era dele e não da Assembleia, e o governo vai lá e... Carimbo, não. Foi assim, Cássio, eu já encerro, porque eu vou tratar aqui a minha presença que ela foi gravitacionada pelo veto 8, mas eu não poderia me calar adiante do descalabro. Eu fico imaginando aqui que, enquanto a gente vai discutir aqui o veto 8, por exemplo, a gente tentou fazer com que aqueles servidores com a doença incapacitante não tivessem uma coloração de tinta, se ele era servidor civil ou militar, eu fiz a emenda e eles derrotaram a emenda. Não o discurso na Comissão de Administração Pública, eu lembro do deputado Leonidio Bolsa, não, isso é matéria de PEC, isso é matéria de PEC. Aí eu apresento a PEC, o governo fala que é matéria de lei complementar. Eu apresentei a PEC, agora é matéria de lei complementar. mas não era PEC? Aí foi só o deputado Sargento Rodrigues apresentar a PEC que virou lei complementar e os militares sofreram prejuízo. Quem? Aqueles que possuem doença incapacitante que deveria gozar do mesmo benefício do outro, mas não, o governo sempre na contramão, sempre atingindo os mais necessitados. Porque quem tem uma doença incapacitante, por exemplo, por mais que ele seja isento da contribuição previdenciária, que é a imunidade tributária, previdenciária, não dá para pagar os remédios, porque é remédio demais da conta. E aí o governo foi e vetou a minha emenda. É o que eu estou vendo aqui. Então, presidente, eu não vou adentrar aqui no 8 não, eu vou deixar... Já gastou o seu encaminhamento do próximo veto. Já? Mas, Vossa Excelência, democrático, e entende, o meu voto em relação a essa questão do veto 11 é pela derrubada do veto e eu espero que, com a minha fala, o meu testemunho lá em plenário, também a gente conversa com os demais colegas do bloco, do partido, a votar por aqueles, o voto aqueles que realmente necessitam e não com os bilionários da localiza. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sergento Rodrigues. Continua em discussão, parecer, não há mais quem queira discutir, encerra-se a discussão. Para encaminhar, presidente. Em votação, parecer, sobre a mesa, outros três requerimentos. Sobre a mesa, dois requerimentos de autoria da deputada Bela Gonçalves, que requer adiamento da votação do veto número 10 do governador Romeu Zema e outro requerimento que requer seja votado nominalmente o requerimento de adiamento da votação do veto número 10 de 2024. Esse requerimento, eu tenho votação, requerimento... Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Vou encaminhar aqui primeiro o requerimento de votação nominal, não é isso? Do adiamento da votação. Então, para que vocês entendam, gente, nós temos aqui dois requerimentos na mesa. Um requerimento que pede que a gente não vote no dia de hoje o parecer do deputado Cássio Soares sobre o veto e outro que essa votação sobre o adiamento seja uma votação nominal, que cada deputado tenha que manifestar o seu voto no microfone e não só levantar, abaixar, porque a gente quer saber nominalmente cada pessoa como vota. Nós defendemos que essa votação seja adiada, Cássio, porque o seu parecer é um parecer que não responde à questão central que não só eu, como deputado Sargento Rodrigues, a quem eu agradeço pelo testemunho e pelas palavras, a deputada Beatriz, trouxe aqui, que é qual a garantia que nós temos que o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria irá para a Erradicação da Miséria se não existe Comitê Gestor e nem Plano de Erradicação da Miséria. No seu parecer, o senhor cita o Comitê Gestor e cita o Plano de Erradicação da Miséria. Só que, como nós mostramos aqui, através de documentos e diligências, a Secretaria de Assistência e as diferentes secretarias desconhecem a existência de um Comitê Gestor e também não tem previsão de entregar um plano, porque não há, inclusive, plano em funcionamento. Então, o parecer de vossa excelência é um parecer fundamentado numa mentira, uma mentira que o governador vem tentando fazer. O deputado Sargento Rodrigues falou da elasticidade dos pareceres jurídicos. Nesse caso, deputado, nem a elasticidade resolve. Nós temos aqui um parecer anti-jurídico, porque ele está contando uma mentira. A verdade é que o governo de Minas Gerais não só quer desviar o recurso da erradicação da miséria, como nos anos anteriores desviou esse recurso. Tirou da boca das famílias que passam fome no Estado de Minas Gerais para investir em qualquer outra coisa coisa que nada tem a ver com a erradicação da miséria, para investir em combustível, diesel, em férias premium, em coisas desse tipo. Então, eu acho que o relator, adiando essa votação, poderia rever o parecer. Rever o parecer a partir, inclusive, de uma conversa com o Estado de Minas Gerais. O que o Estado está pensando em fazer, deputado Castro, com esse orçamento? o parecer de vossa excelência não pode estar fundamentado em uma mentira, não pode estar fundamentado em uma fraude, não pode estar fundamentado em uma argumentação que sequer é cumprida pelo governo hoje. Se é verdade que a gente precisa que a lei do FEM seja cumprida, é verdade também que a lei do FEM pode ser cumprida a partir do atrelamento desse recurso ao Fundo Estadual de Assistência Social, que vai financiar o piso mineiro da assistência e o piso mineiro da assistência chegue nos municípios a partir de uma estratégia conjunta debatida pelo Conselho Estadual de Assistência Social, pode virar não uma, mas várias ações estratégicas para erradicar a miséria no nosso Estado. só assim a gente vai ter uma destinação justa desse recurso. Por isso a gente defende esse adiamento. Eu queria continuar com a discussão do estudo. Alguém tirou ele da minha mão? Seca dele. Aqui. Do estudo que nós fizemos em parceria com a Fundação João Pinheiro e com o CD Plar. O estudo vai mostrar que a criação do fundo de erradicação da miséria é fundamentada em uma emenda constitucional que é a emenda 31 dos anos 2000, que permitia e autorizava que os Estados cobrassem um ICMS adicional em itens considerados supérfluos, ainda que muitos deles que foram considerados supérfluos pelo Estado não sejam, tal como a ração de PET que depois foi retificada ou como vários cosméticos, materiais de limpeza e outros produtos que são essenciais. Um desses produtos essenciais é o telefone, o smartphone. Eu não consigo pensar no mundo tecnológico de hoje em nada mais essencial para a conectividade das famílias, das pessoas, das diferentes classes sociais do que o smartphone. Então, vários desses produtos que eram considerados supérfluos, nem supérfluos eram. Mas, considerando que alguns de fato eram supérfluos, permitisse criar um adicional de ICMS. Em 2011, foi criado o Fundo de Erradicação da Miséria em Minas Gerais, que chegou a reunir um comitê gestor para poder debater a destinação dos recursos. Essa política foi, no entanto, abandonada pelos governos que desviaram esse recurso. no ano passado, a gente teve a renovação do FEM no Estado de Minas Gerais e essa renovação ela precisava da autorização legislativa para que houvesse um emprego dos recursos. Essa autorização legislativa foi dada, o recurso foi, começou a ser captado pelo Estado de Minas Gerais, no entanto, ele não constou na lei orçamentária. esse é o grande embrólio que a gente encontrou no final do ano passado. Podemos solucionar esse embrólio gerando uma situação de alívio para as famílias e para os municípios, deputado Cássio. Os municípios esses que, com certeza, ficarão muito gratos a todos os deputados dessa casa caso passem a receber os montantes do Fundo de Erradicação da Miséria. O estudo se focou em qual seria o impacto para os municípios do estabelecimento desse fundo. E aí, a gente trouxe aqui os valores, mas eu acho que os valores absolutos, eles dizem menos do que a política em si, do que pode significar em política. quando a gente fala que Belo Horizonte pode receber 83 milhões de reais, a gente está falando da abertura, da possibilidade de abertura, não apenas de mais crás na Norte, que é uma das demandas que está ali na plaquinha dizendo que Juliana e Monte Azul querem um crás na região Norte, mas a abertura de muitos mais equipamentos pela cidade como um todo. Porque eu já fiz estudos enquanto vereadora quanto custa a manutenção de um equipamento sócio-assistencial por ano ao governo. Um equipamento de abrigamento custa ao Estado cerca de um milhão de reais por ano. Um equipamento mais robusto, que tem mais pessoas, mais equipes, mais estrutura, ele pode chegar a custar dois milhões de reais por ano. Quando a gente fala de um adicional de 83 milhões, a gente está falando da possibilidade de abrir pelo menos 20 novos equipamentos sócio-assistenciais no nosso Estado ou mais. Se cada um continuasse custando o custeio deles um milhão, um bilhão, desculpa, um milhão de reais, Belo Horizonte poderia abrir 83 equipamentos públicos sócio-assistenciais. talvez dessa forma, Bia, a gente teria a solução para a população em situação de rua do nosso município. Porque eu vejo muitas vezes aquele discurso hipócrita, aquele discurso raso, dizendo que as pessoas estão em situação de rua porque elas querem. As pessoas estão em situação de rua por escolha própria. As pessoas querem ser humilhadas, chutadas, privadas do acesso à água nas ruas. Tem gente que ainda acredita e fala em disparates como esse. Não conhecem que a demanda do movimento da população em situação de rua é principalmente alternativas de moradia e abrigamento, que não precisam ser em grandes abrigos, muitas vezes indignos, mas em pequenas unidades. Eu vou te falar, Beatriz, 83 milhões de reais para Belo Horizonte resolveria o problema das 10 mil pessoas em situação de rua e sobraria dinheiro. Porque a gente conseguiria abrir várias casas compartilhadas da população em situação de rua com atenção qualificada e foco no cuidado. Quando eu falo que um município como Teófilo Ottoni poderia receber 8 milhões de reais, eu estou falando de pelo menos 8 casas abrigo para mulheres em situação de violência que poderiam ser financiadas por ano. Para concluir, deputada? Isso só em Teófilo Ottoni. Sem contar os municípios do Norte, do Jequitinhonha e do Mucuri, que, como eu disse, teriam uma renda acima de 2% do orçamento público vindos do Fundo de Erradicação da Miséria. Portanto, deputado Cássio, é urgente, é necessário que a gente derrube o veto e cumpra, faça cumprir a palavra do governador. Um bilhão de reais para quem mais precisa no Estado de Minas Gerais é a garantia de que a gente vai caminhar para uma Minas Gerais sem miséria. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Em votação, requerimento da deputada, os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Em votação, o segundo requerimento que solicita o adiamento da votação do veto número 10 do governador do Romeu Zemaneto. Para discutir, para encaminhar, presidente. deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Estava falando dos municípios do norte de Minas. Eu também ia gostar muito de estar em Teófilo Ottoni hoje. Eu estive... Diamantina, hoje. Hoje é Diamantina e sexta foi... Hoje é segunda, não é? Misericórdia. Mas hoje em Diamantina e semana passada em Teófilo Ottoni. Eu gostaria muito de estar nesses municípios, porque o que a gente tem observado é que esses municípios, e não exatamente Teófilo Ottoni e Diamantina, que tem um orçamento um pouco maior, mas mesmo assim em números desafios, mas em especial os pequenos municípios das macro-regiões, elas são hoje os municípios que mais sofrem com o desfinanciamento das diferentes políticas sociais. Hoje tem município passando aperto para pagar a varredura de rua. Hoje tem município passando aperto para fazer capina. Hoje tem município passando aperto para fazer a pavimentação de uma rua, que dirá garantir um equipamento sócio-assistencial para garantir que as famílias desse município recebam Bolsa Família, enfrentem a fome, enfrentem as diferentes questões de inseguridade. Se o município não tem para fazer capina, asfaltar rua, fazer varredura, que dirá para garantir políticas fundamentais se esse recurso não for atrelado fundo a fundo de forma específica como nós estamos defendendo. Queria colocar aqui que alguns municípios que mais perderiam com o veto ao adicional do FEM, que foi aprovado no ano passado. O município de Santa Maria do Suaçuí, que receberia quase um milhão de reais, tem mais ou menos 2,77% do seu orçamento vetado. 2,77% do que deveria receber de orçamento vetado. O município de Pavão, no Vale do Mucuri, que deveria receber 900 mil reais, tem vetado, pelo governador Zema, 2,39% do orçamento desse município. Agora, do norte de Minas, o município de Espinosa deveria receber 2,877 mil reais. Vetados, esse orçamento corresponde a 2,38% de todo o orçamento do município. Olha como um recurso que, para alguns, pode parecer pouco, o Salim Matar acha pouco, eu acho que ele acha pouco, é o lanche dele. Como que, para alguns bilionários, um recurso de um bilhão de reais a ser comprometido na assistência, que, para alguns, não significa nada, significa pouco, você faz em uma canetada, como que, para diversos municípios e diversas pessoas que moram nesses municípios, faria a diferença? 3% do orçamento do município é dinheiro demais, moço. É um dinheiro importante, é pouco ainda por família. nós estamos falando de R$ 28, R$ 24, R$ 28 por mês para cada pessoa inscrita no Cade Único. É pouco. Não vai permitir que ninguém fique, como o discurso conservador e fascista costuma dizer, sem trabalhar, sem fazer nada, porque ninguém vive em uma semana, em um mês com R$ 24. Mas esses R$ 24 por mês por pessoa inscrita no Cade Único transformados em política pública vira coisa demais. Então, a nossa defesa é que esse recurso seja repassado para esses municípios. Não há comitê gestor que dê conta, plano de erradicação da miséria que dê conta do que já foi estabelecido pela Constituição e pela legislação nacional. Quem deve erradicar a miséria no Estado de Minas Gerais, é claro, é uma conjugação de esforços de desenvolvimento econômico, trabalho, emprego e renda, mas, em especial, em articulação com o Sistema Único de Assistência Social. E é esse sistema único que hoje está subfinanciado. graças ao povo brasileiro, nós elegemos o presidente Lula, Beatriz, porque o que o governo Bolsonaro queria fazer com o Sistema Único de Assistência era a redução de 95% no orçamento para assistência no Brasil. Nós conseguimos reverter isso, ampliar o Bolsa Família, criar uma robustez para o Bolsa Família e agora é preciso que ele chegue na ponta. como ele vai chegar na ponta? Só vai chegar na ponta se o município tiver um posto de cadastramento no Cade Único para as famílias, se tiver funcionários fazendo esse trabalho, se tiver uma busca ativa das famílias, se tiver uma condição para que as famílias, de fato, acessem direitos e dignidade. Quando falamos que 46% da população mineira está inscrita no Cade Único, eu me pergunto, qual a porcentagem da população que não está com a regularidade do Cade Único, que está esperando na fila pela regularização ou que nem sabe desse direito que existe no nosso Estado? Porque quando só tem postos de credenciamento em 330 municípios, significa que mais da metade dos municípios mineiros não tem onde as famílias se cadastrarem no Cade Único? Então, assim, eu acho que precisávamos fazer um grupo de trabalho aqui na Assembleia Legislativa para entender o que está acontecendo com políticas do governo federal, como LOAS, como Bolsa Família, nesses municípios que sequer postos de cadastro no Cade Único têm. Pode isso? Pode um município não ter um posto de cadastramento para as famílias acessarem o Bolsa Família, acessarem o BPC, acessarem a LOAS? Pois é, mais de metade dos municípios não tem. Como que a gente altera esse cenário? Destinando recurso para que todos os municípios abram postos de cadastramento, para que as famílias recebam recursos do governo federal. Olha a gravidade disso, gente. Minas Gerais está em dívida com a União e está dispensando dinheiro, porque se a gente amplia o número de famílias inscritas no Cade Único, é mais orçamento para o nosso Estado. Mais dinheiro na mão das famílias é mais giro da economia local. É mais garantia de orçamento para os municípios, é mais garantia de orçamento para o comércio, é mais garantia de orçamento para o supermercado, para o minimercado, para o trabalhador rural, para todo mundo. Garantir que as pessoas acessem renda aquecem a economia de um Estado inteiro e nós estamos abrindo mão de ter funcionário fazendo o cadastro das famílias no Cade Único. Durante a pandemia, nós tivemos que brigar, eu era vereadora aqui em Belo Horizonte, nós tivemos que brigar, porque tinha quase 16 mil famílias em Belo Horizonte esperando nas filas do Cade Único, porque o governo do Estado não tinha repassado recurso para os cadastradores que são vinculados à MGS. Olha a gravidade disso. Isso num município estruturado, num município que tem orçamento como Belo Horizonte. Agora, imagina Spinoza e Santa Maria do Soaçuí, que o recurso vetado numa canetada pelo Zema representa 3% do orçamento do município como um todo. É grave a situação, Cássio. Nós precisamos construir um pacto com o governo para que atrele parte do recurso da erradicação da miséria para a ampliação cadastral das famílias no Cade Único. Nós não estamos aqui intransigentes, queremos só desgastar o governo, estamos aqui fazendo a pauta de oposição porque nós queremos xingar o Zema. Eu até gosto de fazer oposição e não é tão difícil xingar o Zema, mas não se trata de uma pauta da esquerda ou da direita. Quando falamos do Estado de Minas Gerais, que tem 46% da sua população em situação de pobreza, extrema pobreza, nós temos que refletir como essa população está vivendo, se a política está chegando na ponta, se o município, se ao município é dada a condição de minimamente cadastrar essa família para receber recursos do governo federal. Porque se o governo do Estado não quer fazer uma política de transferência de renda, não quer fazer uma política de construção de equipamentos, minimamente cadastrar as famílias, ele precisa. E como? Nós temos só 330 municípios compostos de cadastramento. Isso não dá. Isso é muito grave, isso é muito... Isso é terrível. A deputada Beatriz me passou um bilhete aqui importante, que falou que um milhão de reais, um milhão, só um milhão desse bilhão, que é o que o município de Santa Maria de Soa Suí deveria receber. Corresponde a 1.364 cestas básicas. Agora, multiplica isso aqui por um milhão. Por um bilhão. Para concluir, deputada? São muitas e muitas cestas básicas. Eu não gosto de reduzir a cesta básica, mas a cesta básica ela traduz. A cesta básica é o que a família precisa para poder sobreviver durante um mês. muito difícil uma família conseguir sobreviver com isso. Olha quanta gente ia se alimentar se esse recurso for bem empregado por essa Assembleia Legislativa. Essa é a luta mais importante que a gente tem para fazer, deputado Cássio. Não tem nada mais importante que a gente possa fazer e gastar nosso tempo fazendo do que chamar o governo a fazer esse debate e pensar nessas pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, deputada Bela Gonçalves, e em votação requerimento que solicita o adiamento da votação de maneira nominal. Como vota o deputado Tiago Cota? Não. Voto não, presidente. Como vota o deputado João Magalhães? Voto não, senhor presidente. Como vota o deputado Gil Pereira? Não. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Eu voto pelo adiamento. E eu também voto não. Está rejeitado o requerimento. Em votação o requerimento da deputada Bela Gonçalves que solicita que seja votado nominalmente o parecer do veto número 10 de 2024 para encaminhar a deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Você já viu que eu nem tinha pedido, o Cássio já me deu a palavra, não é, Cássio? Mas vamos que vamos. Vamos encaminhar aqui. Eu acho que, assim como nos demais votos, a população mineira pode saber, quer saber como votaram os deputados nessa sessão aqui de apreciação do veto. Eu só acho injusto com vocês, porque a quebra de acordo e de palavra foi do governador. Foi do governador com a Assembleia Legislativa, como bem explicou o deputado Sargento Rodrigues. Agora, para sustentar a lambança do governador, lambança essa que beira, que beira não, que vai de encontro direto à ilegalidade, ao desvio orçamentário, à improbidade administrativa, conta com o voto dos senhores. Eu imagino que deve ser muito, muito melhor votar por um acordo que permita o atrelamento do recurso da erradicação da miséria ao Fundo Mineiro de Assistência do que ter que sustentar algo aqui insustentável. Eu reparei uma coisa, Beatriz, muito interessante. Nós fizemos duas audiências públicas, a comissão do veto e vários outros debates. Até hoje, nenhuma pessoa do Estado deu uma justificativa plausível ou tentou justificar o porquê do veto. Os motivos do veto são baseados em uma lei que o Estado descumpre, que fala do comitê gestor e do plano de erradicação da miséria. Ora, se ele sequer existe, então esse argumento não é válido. Qual o outro argumento que o governo tem para manter, sustentar a manutenção desse veto? Nenhum. Nenhum. Assim, é tamanho desrespeito com a Assembleia Legislativa que não só se quebra a palavra, se quebra acordo, se quebra o estabelecido e acordado e votado pela Assembleia, como agora, para tentar desfazer essa decisão, o governo não chamou uma reunião com os deputados, não mandou um representante para tentar explicar o que aconteceu, até agora eu não sei o que aconteceu. não sei. João Magalhães tentou me explicar que na verdade era assim, mas que a pessoa que deu o aval na verdade não podia dar o aval, eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem. Eu acho que é porque não tem justificativa mesmo. Eu acho que é porque não tem legalidade mesmo, não tem base mesmo. a gente está se rebaixando demais enquanto Poder Legislativo nessa discussão aqui. E não é à toa que o plenário de votações da Assembleia está paralisado sem apreciar nenhum dos vetos. A Assembleia está tentando entender o que aconteceu. Que a palavra do governador foi dada num dia, no outro dia foi retirada e ele nem volta aqui para a Assembleia para tentar se explicar. Nem faz uma declaração sobre o assunto. Nada. De fato, o governador acha que lidar com a base dele aqui na Assembleia é só tomar um cafezinho e tirar foto, como ele disse na semana passada. No ano passado. Você lembra disso, não é, deputada Bia? O governador falou para os deputados que... Ah, não, deputado da base, é fácil lidar com eles, é só tomar um cafezinho de vez em quando, tirar foto, mas eu não tenho nada para debater com eles, não. Como se a gente, enquanto casa legislativa, não tivesse nada a acrescentar, nada a agregar para o governo de Minas Gerais. Só que a gente tem, a gente tem, a gente derrotou no ano passado o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal, e aí quem está aqui acompanhando, sabe que ele foi dito enquanto única solução. Os deputados da base do governador Zema tiveram que votar nas comissões a favor do plano de recuperação fiscal, foram desgastados na sociedade, na imprensa, para todo lado, para depois o governador de Minas vir falar que, de fato, o regime de recuperação fiscal não resolvia nada mesmo, não? Ô, gente, vocês estão se rebaixando demais? Desculpa. Mas o governador precisa sustentar a posição. E quando ele não sustenta, deputado Cássio, que ele chame sua base para conversar e explique o que aconteceu, chame a Assembleia Legislativa para conversar e explique o que aconteceu, chame a população para conversar e explique o que aconteceu. Nem isso ele faz. simplesmente falar, vai lá, deputado, se desgasta com o povo e vota pela manutenção desse veto aí, dos pedágios, esse veto aí da erradicação da miséria, esse veto aí que tira o dinheiro dos servidores da segurança pública. Vai lá, vai ser bucha de canhão enquanto eu dou meu bilhão de reais para o Salim matar. Depois eu vou falar que a culpa é do deputado, que eu mesmo nunca defendi o que eu dizia defender. Então, assim, a postura e a relação do governo de Minas Gerais com a Assembleia Legislativa está muito ruim, está péssima, está péssima. Deputado João Mangalhães, eu não sei exatamente como é que o senhor vai conduzir os diálogos e acordos com o governo de Minas Gerais aqui na casa, sendo que eles não respeitam a palavra que o senhor, enquanto deputado e líder de governo, deu. Porque seria, no mínimo, respeitoso chamar a gente para uma reunião, falar, olha, gente, não vai dar aquele acordo que a gente tinha feito, na verdade, não vai poder se cumprir. Mas vamos sentar aqui e ver o que é possível fazer? Nem isso, gente. Nem isso. É brincadeira. Eu acho que, de fato, a situação da relação do governo de Minas com a Assembleia está de um desrespeito que extrapolou todos os critérios. Queria trazer aqui algumas manchetes vergonhosas para Minas Gerais, que a Júnia, assessora do nosso bloco, me mandou, muito bem lembrado. Minas Gerais lidera o ranking de resgatados em situação análoga à escravidão no Brasil. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, 552 trabalhadores resgatados num país no mês de agosto, 204 estavam em terras mineiras, o que representa um total de 40%. É vergonhoso, não é? O Estado ter pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão. Como é que se enfrenta às pessoas que estão nessa situação tão indigna? Garantindo que elas não estejam miseráveis, porque muitas vezes o que empurra o trabalhador para aceitar uma situação análoga à escravidão ou é a violência ou é a miséria, que é uma outra forma de violência estrutural. Feminicídio. Minas Gerais foi o segundo Estado com mais casos registrados em 2022, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, casos aumentaram quase 10% em relação a 2021. Eu já tinha falado do feminicídio. O feminicídio se resolve não apenas com a patrulha Maria da Penha, com delegacias especializadas e com medidas protetivas, mas também com a inclusão das mulheres em políticas que as fortaleçam para romper o ciclo de violência. Políticas de moradia, políticas de trabalho, políticas de educação, políticas de conscientização, políticas de acolhimento. Terceiro manchete. Trabalho infantil. Minas Gerais é o segundo Estado com o maior número de flagrantes. 326 crianças foram afastadas e mais de 280 mil podem ainda estar em serviço. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Quando uma criança não está na escola, quando uma criança não está brincando, quando uma criança não está sendo cuidada e é forçada a estar no trabalho, seja pelo abandono da família que faz com que ela tenha que se virar ou mesmo pela situação de miséria da família que faz com que todos os seus membros tenham que trabalhar, é a miséria, é a pobreza. Então, a gente poderia, com um emprego adequado de um bilhão de reais do Fundo de Erradicação da Miséria, tirar Minas Gerais desse ranking, tirar Minas Gerais dessas vergonhosas manchetes de trabalho infantil, feminicídio e trabalho análogo à escravidão. É essa a alternativa que a gente quer construir. Quando o nosso slogan da nossa campanha, que se lê ali, Minas sem miséria, essa não é uma pauta que deveria ser da base nem da oposição. Essa é uma pauta que deveria ser dessa casa, dessa Assembleia Legislativa. A construção de uma Minas Gerais em que o feminicídio de mulheres caia, em que o trabalho análogo à escravidão caia, em que o trabalho infantil caia, é uma Minas Gerais que consegue proteger as famílias e enfrentar situações de miséria. Não tem, não tem prevenção do trabalho infantil sem crás e creias. Não tem enfrentamento ao feminicídio sem políticas de acolhimento às mulheres nos municípios. não tem políticas de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão que não há garantia de que todas elas vão receber uma renda básica, uma renda mínima, como é o caso do Bolsa Família. Acho que é isso, presidente. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Em votação, o requerimento que solicita que seja votado nominalmente o parecer do veto número 10 do governador Romeu Zema Neto. Como vota o requerimento, deputado Tiago Cota? Voto não, presidente. Voto a favor, presidente. Voto a deputado João Magalhães. Voto sim, senhor presidente. Voto a deputado Gil Pereira. Sim. Voto a deputada Bela Gonçalves. Voto sim. Também voto sim. Está aprovado o requerimento. Em votação o parecer pelo processo nominal, como vota o parecer o deputado Tiago Cota? Para encaminhar, presidente? Não, já foi encaminhado. Desculpe, encaminhado. Já estamos em processo de votação, deputado Bela. Para encaminhar, presidente. Ninguém votou ainda. Depois você pode declarar voto, deputado. Depois a declaração de voto é outro. Encaminhamento... Já iniciamos o processo. Então, quando você coloca... Não, ele não votou ainda. Ele não votou, presidente. Eu já o perguntei como ele vota, Bela. Presidente, pela ordem. Eu estou sendo razoável até agora, Bela. Presidente, pela ordem. Por gentileza. Eu também estou sendo razoável, presidente. Nós estamos em processo de votação, Bela. Pois é, pela ordem, presidente. Cabe aos deputados, integrantes da comissão, discutir o voto e encaminhar. Eu fiz o encaminhamento, eu fiz o encaminhamento, pedi o encaminhamento do voto. Vossa Excelência. Já tínhamos iniciado... Me ignorou. Não, ignorei. Me perdoe, deputada Bela Gonçalves. Me ignorou. Não é verdade o que você está dizendo. Eu não ignorei. Nós já havíamos iniciado... Na hora que você leu o parecer, eu falei assim, para encaminhar, presidente. Podemos chamar o VAR. É. Foi, Bela. Foi. Foi. Só que eu já havia passado, eu já havia... Não, ninguém escutou ainda. Eu já havia perguntado, deputado Tiago Cota, como vota o deputado Tiago Cota. Não, eu falei para encaminhar, presidente. Eu já havia passado para ele, gente. Nós estamos em processo de votação. Pois não, por cinco minutos, deputada Bela Gonçalves. Faça o seu encaminhamento. Fazer o encaminhamento aqui da votação. Eu também estou sendo razoável aqui, presidente. Eu cheguei aqui propondo a essa comissão, inclusive, um acordo para que a gente possa ir embora da casa mais rápido. Que era encerrar essa comissão sem apreciação do parecer. Por quê? Porque eu acredito que cabe ao plenário a discussão sobre uma palavra que foi acordada pelo governo de Minas com o conjunto dos deputados da casa. Fiz essa proposta para que a gente pudesse, de fato, debater em plenário o que significa o rompimento da palavra e rompimento dos acordos feitos pelo líder de governo em nome do governador com o conjunto dos líderes dessa casa. Eu acho que estou sendo razoável até demais. Olha só, estou aqui apresentando dados, pesquisa, estudos, fazendo um debate sincero, exemplificando como esse recurso é importante para os municípios, mostrando como Minas Gerais tem a ganhar com a derrubada desse veto. Estou pedindo diálogo para o governo de Minas Gerais, estou dizendo, inclusive, que tem cenário para compor, tem cenário para a gente mediar, tem cenário para a gente rediscutir, seja no veto ou na lei complementar. Acho que estou sendo absolutamente razoável aqui, presidente, ao construir esse projeto, esse processo legítimo de discussão dessa comissão, que consiga ser quase um reclamo mesmo pela garantia do direito à voz e expressão da oposição aqui. E não está tão fácil assim também, não, presidente? Você gostaria de andar rápido, encerrar os trabalhos? Eu também gostaria. Eu também gostaria de encerrar o mais rápido possível esse trabalho. Estou com três parentes internados, estou com dor de cabeça, estou sem poder sair aqui para poder ir no banheiro, mas eu quero fazer o debate. Eu quero fazer o debate e vou usar do tempo regimental que é permitido pela Assembleia Legislativa para que a gente faça esse debate. Então, assim, eu havia pedido aqui ao senhor, ao líder de governo, João Magalhães, também ao deputado Tiago Cota, que a gente possa, em respeito ao acordo que foi feito por você, João Magalhães, comigo, que a gente não votasse esse parecer aqui. Que isso vá para o plenário sem parecer. Não é prejuízo para a posição do governo. Entende? Depois vocês vão debater com os deputados, vão ver como é que fica. Agora, votar nessa comissão as coisas sem uma reunião prévia, sem uma explicação, sem nada, isso, para mim, é que parece nada razoável. Então, assim, a gente precisa avançar no sentido de uma discussão séria sobre Minas Gerais. É complicado. Nós estamos aqui falando, 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 falando. Eu estou falando, a deputada Beatriz falou, o deputado Sargento Rodrigues falou. Ninguém se dignou a pegar a palavra para falar, não, vocês estão errados. O Estado de Minas Gerais precisa do orçamento para isso. Não, vocês estão errados. Não teve acordo, não. Não, vocês estão errados. Nós vamos defender aqui o debate de que a gente precisa manter esse veto, porque o recurso é importante para isso, porque não teve acordo, nada, a deputada Bela está mentindo. Não, vocês estão aqui simplesmente votando as coisas sem dar qualquer explicação. Isso, para mim, não é razoável. Isso, para mim, não é razoável. O governo de Minas Gerais precisa dar uma explicação ao bloco Democracia e Luta, com quem fez acordo, à Assembleia Legislativa, que foi partícipe desse acordo, precisa explicar para a população de Minas Gerais como pretende usar esse valor considerável de R$ 1 bilhão para 2024 e mais de R$ 4 bilhões para os próximos quatro anos, que são as matérias que estão sendo votadas aqui. Sr. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar o deputado João Magalhães. Sr. Presidente, a deputada Bela colocou agora no final que a gente deveria explicar a necessidade do governo por esses recursos. Realmente, a situação do Estado é complicada. O Estado, só no ano de 2022 para 2023, perdeu o próximo, deixou de arrecadar próximo de R$ 12 bilhões por conta da desoneração dos combustíveis, energia elétrica, comunicações. Foi aquela PEC que o presidente Bolsonaro aprovou no Congresso Nacional em 2022. E, realmente, a situação da receita do Estado não se recuperou. E, até hoje, se encontra estagnada e, alguns meses, até em declínio. Mas, Sr. Presidente, e a situação não é diferente. De 2015, há nove anos atrás, nós estávamos nessa bancada e a luta foi a mesma. Nós estávamos aprovando aqui a votação do PL 2817, que também previa a prorrogação do FEM. E, pássimo, senhores, a oposição apresentou mais de 100 emendas aqui. Nós começamos aqui 10 horas da manhã, terminamos 10 horas da noite para provar o relatório. Oposição boa. Oposição boa. Só que a oposição daquela época não era a ferrinha oposição de hoje. A oposição que estava aqui estava defendendo, sob a batuta do nosso líder Duval Ângelo, defendendo a aprovação do FEM. E nós rejeitamos as 108 emendas apresentadas pela oposição. Porque o governo precisava dos recursos para poder pagar o salário em dia. Então, nós não estamos aprovando o FEM, a vinculação do FEM. Não é que nós não queremos distribuição de renda, não. É que o Estado precisa dos recursos para manter os compromissos em dia. E todo mundo sabe. Quem lê um pouquinho e quem conhece um pouquinho de orçamento sabe que a receita caiu, que o caixa do Estado não está com a receita que alguns sindicatos vivem, mandando aqui através de relatórios ao Bloco Democracia e Luta. A situação é complicada. E nós sabemos disso, que a gente acompanha o dia a dia com responsabilidade. Eu vou ser coerente. Vou continuar votando pela manutenção do veto, vou votar com o relator, assim como eu fiz em 2015, a favor do governador, meu amigo Fernando Pimentel. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Magalhães. E, antes de passar a votação, eu quero apenas dizer para a deputada Bela Gonçalves que não estou com nenhum pouco de pressa para que a gente possa concluir. todos me conhecem aqui muito bem. E acho que posso falar que todos que estão aqui são muito afeitos ao processo legislativo, estamos muito presentes no processo legislativo aqui, constantemente acompanhando as comissões, plenário. E a gente sabe que nós temos que cumprir regimentos, cumprir a nossa legislação. E, assim, nós vamos, sem pressa alguma, concluir o objetivo dessa reunião. Por isso, eu passo agora ao processo de votação do parecer de maneira nominal, conforme aprovado através de requerimento apresentado pela deputada Bela Gonçalves. Como vota o deputado Tiago Cota? Voto favorável ao relator, presidente. Muito obrigado, deputado Tiago Cota. Como vota o deputado João Magalhães? Com relator, senhor presidente. Voto sim. Como vota o deputado Gil Pereira? Voto com relator, sim. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Nada contra o relator, eu voto contra o parecer. Esse presidente também vota a favor do parecer. Então, por quatro votos a um, está aprovado o parecer. Registro o voto contrário. Declarar o voto, presidente. Registro o voto contrário da deputada Bela Gonçalves. Declarar o voto, presidente. Para declaração de voto, a deputada Bela Gonçalves. Vamos lá, que a gente ainda tem algumas horas. Esse é o primeiro voto, gente. Hoje nós temos três vetos na pauta. No primeiro veto, participei apenas eu, enquanto integrante da oposição. Embora a deputada Beatriz esteve aqui comigo, ombro a ombro, fazendo o reforço às posições políticas. Agora, no próximo projeto de lei, seramos duas a debater, encaminhar os projetos de lei. E eu acho que essa reunião pode se estender bastante, presidente. Eu manteria o meu pedido de que a gente não votasse o parecer do segundo projeto, para que a gente possa finalizar, não votar um tema como a erradicação da miséria a altas horas da noite, colocando aqui um prejuízo, não só sobre a saúde física e mental dos deputados e deputadas da casa, mas também da assessoria técnica, que está doida por um acordo, doida por um consenso, para que possa também descansar um pouquinho mais nesta segunda-feira. De qualquer maneira, eu queria declarar ao voto, fazer uma declaração de voto, lamentando, sabe, deputado João Mangalhães, essa última fala. Porque o senhor disse que a situação do Estado é complicada, que o veto precisa ser sustentado para que o Estado mantenha os seus compromissos em dia. Hora nenhuma o senhor explicou por que, no ano passado, pôde assumir um compromisso conosco que agora está sendo desonrado? Por que pôde, no ano passado, assumir um compromisso com a erradicação da miséria através da aprovação de um projeto de lei que agora está sendo desconsiderado? Quais compromissos estão sendo considerados pelo Estado quando ele diz que precisa manter os compromissos em dia? E aí, assim, eu queria lembrar um pouco que, de fato, o Estado de Minas Gerais tem uma das situações de isenção fiscal mais graves do país. A gente dá muito prêmio para amigo, muita isenção de orçamento para os amigos. E aí eu queria lembrar que, quando o governador Pimentel deixou o Estado de Minas Gerais, o volume total de isenção fiscal era de 4 bilhões de reais. Quando o Zema sumiu, esse volume de isenção fiscal foi subindo progressivamente, sendo que, nesse ano, estão previstos 18 bilhões de reais, 18 bi, 18 bilhões de reais em exoneração das empresas no Estado de Minas Gerais. Para o ano que vem, estão previstos 22 bilhões de isonerações dos impostos. Então, assim, quais compromissos o Estado de Minas Gerais quer honrar? E por que o compromisso que assumiu com a Assembleia Legislativa e com a erradicação da miséria não tem lugar nessa fila? A justificativa que foi dada pelo líder de governo, o deputado João Magalhães, foi, assim, injustificável. Manter o salário em dia é injustificável, deputado? Não, eu estou falando que o senhor assumiu, que o governo de Minas Gerais assumiu um compromisso no ano passado com a erradicação da miséria, e que assumiu um compromisso com essa casa de atrelamento do Fundo de Erradicação da Miséria, Alfeias. Esse compromisso está sendo desconsiderado. O compromisso de isonerar as empresas em até 22 bilhões de reais está se sobrepondo na leitura do governador. Presidente, declaração de voto. Muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Para a declaração de voto, deputado João Magalhães. Só para esclarecer para a deputada, que as concessões fiscais, os regimes especiais de tributação, eles são fixos. Isso tem uma correção de acordo com o faturamento. Se a economia está crescendo, se o faturamento das empresas está crescendo, as desonerações também crescem junto. Então, elas não vão ficar congeladas em 4 bilhões desde 2018 até 2050, não. A cada ano ela vai crescendo de acordo com o orçamento, de acordo com a arrecadação. Se a empresa arrecada mais, o regime tributário especial dela, ela deixa de pagar menos imposto. Essa é a matemática, todo mundo sabe disso. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Só uma pergunta. Qual foi o valor dado em isenção para o Salim Matar no ano passado, quando o Estado já tinha aderido a administrativa? Amanhã nós vamos trazer os dados para a senhora. Um bilhão de dados. Eu agradeço a deputada Bela Gonçalves, deputado João Magalhães, deputado Thiago Cota, deputado Zé Laviola, deputado Sargento Rodrigues, deputado Gil Pereira, deputada Beatriz Serqueira, toda a nossa assessoria aqui. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Vamos lá, próximo. Obrigado.